as suas contas. No caso do SESI, tentamos fazer a compilação dos dados contábeis, entretanto, no site de cada um, porque é feito regionalmente. Então, nós tivemos uma dificuldade muito grande de consolidar o balanço do SESI e também do SENAI. Em suma, fica impossível saber quanto foi arrecadado diretamente. Nós temos falado isso aqui. Até o TCU, se perguntar para o TCU, TCU, quanto é que o sistema SESI-SENAI arrecadou, o TCU não sabe. O TCU tem que perguntar para as duas entidades. É importante salientar que o dever de transparência é imposto a estas entidades, desde a publicação da Lei nº 4.320, de março de 1964, que dispõe o seguinte em seus artigos 107 e 107. As entidades autárquicas ou parastatais, que é o caso, inclusive de Previdência Social ou investida de delegação para arrecadação de contribuições parafiscais, da União, que é o caso, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressamente determinar que sejam pelo Poder Legislativo. O artigo 109, os orçamentos e balanços das entidades, compreendidos no artigo 109, serão aplicados como complemento dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e também do Distrito Federal. Pois bem, eu concordo que eu gostaria, e aqui ainda educadamente, o presidente do Sistema Indústria, o doutor Robson Andrade, continua aqui conosco e agradeço, doutor Robson. Peço desculpas se, porventura, eu exagerei um pouco, mas eu vou me referir à Vossa Senhoria, pode ter certeza disto. Estou indo por etapa. Portanto, peço desculpa à Vossa Senhoria se, porventura, eu fui indelicado ou se eu cometi algum exagero na minha fala, como também esse querido amigo, ex-senador da República, hoje vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, a quem eu tenho o maior carinho respeito, eu gostaria muito que nós fizéssemos um acordo. Eu botei projeto nessa casa em 2011, criando uma lei geral, doutor Marcelo, juro Marcelo. Eu coloquei aqui vários projetos, criando uma lei geral para o sistema, mas não saiu da gaveta, porque é um, é um contra todos, é um contra todos. Chegou aqui o querido Medeiros, já pediram para ele retirar. É todos contra um. Mas eu tenho certeza que um dia todos irão olhar para este um. Eu tenho uma lei aqui magnífica para regularizar. Eu gostaria, doutor Robson, o senhor tentou direito à fala, a gente sentar para fazer um acordo, para ver se a gente acaba com essa arrecadação direta. Todos nós estamos perdendo com isso, não é? Claro, doutor Robson, com todo prazer, o senhor pode fazer o contraditório. Fique à vontade, doutor Robson. Agradeço ao senador Ataídes por me dar a palavra. Como o senhor sabe, eu já tinha lhe avisado, eu tenho um voo agora, eu vou ter que me ausentar em seguida, o senhor sabe também que eu estou sempre à disposição para discutir, para conversar. O objetivo que nós temos à frente da Confederação Nacional da Indústria é de sempre melhorar a nossa gestão e fazer com que ela traga mais benefícios para a indústria brasileira e para os trabalhadores do Brasil. Só algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui, senador. O seguinte, primeiro, eu já lhe disse isso, a informação da CGU, de que nós tivemos, da CGU, de que nós tivemos uma arrecadação de mais de 13 bilhões de reais, está errada. A arrecadação compulsória do SESI e do SENAI é 8 bilhões de reais. O senhor já me deu esse documento e eu já lhe disse, o senhor já me entregou esse documento e eu já lhe disse que essa é uma informação errada da CGU. A arrecadação compulsória do sistema SESI e do sistema SENAI, conforme eu lhe apresentei e deixei uma cópia aqui com o senhor, é de 8 bilhões de reais em 2016 e de 7,9 bilhões de reais em 2017. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gostaria de salientar... A arrecadação toda, incluindo a direta, doutor Rocha? Incluindo a direta. Ah, tá. Essa é incluindo a direta. A direta é 56% no SENAI e 52% no SESI. Mas essa arrecadação toda inclui a direta. E tanto o Tribunal de Contas da União, como a CGU, como através do nosso site ou nas fiscalizações, tem exatamente quais são os valores que nós recebemos na arrecadação direta. Ela não é feita por Estado, ela é centralizada no SENAI Nacional e no SESI Nacional. Então, o senhor sabe perfeitamente, a hora que o senhor quiser, quanto que foi de arrecadação direta e quanto que foi indireta. Por outro lado, o procurador Júlio, que falou de um desconto de 5% a 20%, hoje o desconto é 3,5%. É o mesmo desconto, é o mesmo valor que cobra a Receita Federal para fazer a arrecadação indireta. Esses 3,5%, como falou muito bem o Fernando, ela segue alguns critérios. Eu não posso chegar para uma indústria e falar, vou te dar arrecadação direta. Para fazer um convênio com uma empresa, ela tem que se responsabilizar por determinados critérios, por determinados procedimentos. E o principal critério é que esse desconto de 3,5%, ele é obrigado a aplicar em educação, saúde e segurança do trabalhador. Ele não pode ficar com esse recurso em caixa, como fazendo parte do seu benefício, do seu lucro. Não, ele tem que ser obrigatoriamente aplicado na formação dos trabalhadores. Então, as empresas e o trabalhador têm mais benefício na arrecadação direta do que na arrecadação indireta, porque na indireta nós pagamos a Receita Federal por um trabalho que eles fazem de fiscalização ou de formalização da arrecadação. Por outro lado, eu queria dizer também, sabe, senador, nós temos confiança, certeza, pareceres jurídicos que nós estamos embasados em legislações, em normas da Receita Federal, do TCU e da própria do STJ, de que nós temos autorização e nós temos condições de fazer a arrecadação direta. E quando o senhor disse que a área técnica do TCU não concorda, eu respeito a área técnica do TCU, tenho tido com todos eles um excelente nível de relacionamento e de discussão. Mas eu acho que a área técnica do TCU é como a área técnica do Senado. No final, a palavra que vale é do senador. Como, no TCU, a decisão final são dos ministros. Aqui também, se a área técnica do Senado tem uma posição, mas se os senadores têm outra, prevalece a decisão dos senadores. E no Tribunal de Contas da União é da mesma forma. Prevalece a decisão dos ministros. No STJ é da mesma forma. Então, nós estamos seguros de que nós estamos fazendo uma ação apoiada e embasada na legalidade. Claro que se amanhã o Congresso Nacional vier a mudar, é uma mudança. Mas, até lá, nós temos essa condição. Eu estou sempre disposto a negociar com o senhor, a discutir, mas aquilo que nós temos, confiança de que estamos certos, não tem como negociar. Nós estamos agindo de maneira correta. Eu lhe agradeço muito por ter me convidado para essa audiência. Uma oportunidade muito grande de ouvir o Saúl, o Júlio e o Fernando. Para mim, foi muito importante, inclusive, as suas colocações. O senhor me desculpa eu ter que sair. Agradeço. Agradeço muito a vossa senhoria. E nós vamos, eu vou lhe procurar para a gente continuar a conversão, doutor Robson. Como eu lhe falei, eu estou sempre à disposição do senhor para conversar. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados, mas eu queria perguntar outras práticas. O sistema, naturalmente, é muito grande e tem essas coisas. Nem todos são iguais, mas o sistema está vigilante e usou das prerrogativas dessa vigilância para interceder no Rio de Janeiro. Uma luta que vem desde 2012. Vossa Excelência também falou da questão dos cursos no seu Estado com relação à formação profissional. E eu disse ali, até dei um exemplo contestado pelo Júlio e tal, nós não podemos tolir. Se nós temos o equipamento e temos lá 50 vagas, um exemplo, e o nosso objetivo sempre é, no caso do Senac, a formação profissional para o mercado. Mas é interessante que hajam a ocupação dessas vagas. A prioridade sempre, até por força de lei, eu citei aqui, é a gratuidade, porque tem que ter 76%, 77% de alunos gratuito naquela turma. Mas aparece o Júlio querendo fazer um curso de formação de um dos nossos cursos, o que nos engrandeceria muito. Nós não vamos dar gratuidade para o Júlio, porque a gratuidade estará condicionada. Doutor Júlio, desculpa, ela está condicionada a alguns parâmetros estabelecidos em lei. Então, tem que pagar. Olha, o curso custa isso. É uma forma de aumentar a arrecadação, não apenas aquela compulsória, mas a outro tipo de arrecadação que nós damos uma outra denominação. O senhor citou ainda, com relação ao sistema, a questão de construções de prédios. Ora, é a primeira vez que eu vejo nós criticarmos alguém porque fez uma boa gestão ou porque acumulou arrecadação e construiu para garantir a estabilidade do sistema. Esses recursos, senador, eles, de maneira nenhuma dessas construções, estão vinculados às entidades SES-SENAC. É outro tipo de arrecadação, é outro tipo de recurso. Eu não vou entrar aqui no mérito da necessidade de uma instituição fazer esse tipo de aplicação. Mas eu diria que foi no fulcro e na intenção da permanência, na intenção de fixar uma instituição com meios de se ir a se manter no futuro, caso ocorresse, como ocorreu agora, a queda da contribuição, por exemplo, obrigatória sindical. Então, são com esses objetivos. Nada tem a ver, não podemos vincular um prédio, uma obra da Confederação Nacional do Comércio, nem das federações estaduais, com o sistema SES-SENAC, que já são vigiados, são auditados, como eu coloquei, com todo aquele processo. Não há isso. Isso é uma... Eu diria que é... Eu acho que essa discussão tem que ser estendida para toda a administração pública. São entidades que têm uma arrecadação importante, que têm, portanto, um poder de realização importante. Na minha avaliação, elas fazem bastante pelo país, mas talvez possam fazer mais. E aí a transparência traz elementos para essa discussão. Quanto custa a formação de um cabeleireiro pelo SENAC? Quanto custa a formação de um técnico em eletrônica ou de um torneiro mecânico ou de alguém mais especializado até pelo sistema indústria? Quanto custa a formação dessa mão de obras? O gasto é eficiente? O gasto é efetivo? A sociedade teria alternativa de fazer o mesmo com menos ou mais com menos? Sim, não. Para isso, são necessários números. Então, essa audiência permite que se abra essa discussão. A gente não pode tratar nenhuma entidade, sacralizar nenhuma entidade. Todos nós que estamos gerindo e custando algo para a sociedade, temos o dever de prestar contas daquilo que fazemos, o quanto custamos, qual é o retorno que trazemos. Isso vale para o Ministério Público, vale para o Tribunal de Contas, vale para o Congresso, vale para o Poder Judiciário e vale para o Sistema S. Nós não podemos ter nenhum tipo de debate interditado numa democracia, especialmente quanto o bom uso, a efetividade dos gastos de recursos compulsoriamente arrecadados. Então, parabenizo a Vossa Excelência pela iniciativa, espero que o debate continue e se aprofunde para que dele surjam apenas aprimoramentos e aportes construtivos para essas entidades. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Senhoria, e só como informação, eu estou há mais de seis anos conversando com o presidente da Confederação Nacional do Transporte, que organiza e administra o SESTE-Senate, o ex-senador Clésio Andrade. Há mais de seis anos eu tenho conversado com o doutor Robson Andrade, também com o doutor Ademir. Essa já é, me parece que é a terceira ou quarta audiência pública que nós fazemos para debater esse tema, sabe, doutor Júlio? Mas, lamentavelmente, não há avanços. Tem uma piadazinha que eu me lembrei aqui agora, só que eu não vou falar qual é a nação, porque senão vão me chamar depois a atenção. Um estrangeiro, um determinado estrangeiro estava na Avenida Paulista, dirigindo com o rádio ligado. Aí, de repente, o locutor comunica, olha, muito cuidado, porque tem um maluco dirigindo na contramão. Aí, esse cidadão estrangeiro falou assim, mas como são idiotas, são milhares, são milhares. Ou seja, será que eu sou este motorista que estou na contramão? Não, eu não sou. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou esse motorista na contramão. Quer usar a palavra, doutor Saúl? Por favor. Bom, senador, senador Ataídes Oliveira, faço uso da palavra já para encerrar, agradecendo novamente a oportunidade de ter estado aqui hoje. Os parlamentos em todo o mundo se fazem da razão, mas da emoção também, natural, é típico de democracias. Só em democracias é possível esse debate caloroso e fervoroso em relação a temas que tocam a todos nós. Acho que a consideração final que faria era, de fato, um dos pontos dessa discussão. ficou na projeção, no tempo, em relação aos decretos, posteriormente avalizados pelo Supremo Tribunal Federal, pela Constituição, com o fato novo, em 2007, da Lei nº 11.457, que, na ótica, senador Ataídes, e essa era a contribuição que eu queria deixar, na ótica do constitucionalista, há tanto uma derrogação natural da lei ulterior em relação ao disciplinamento anterior, como também há uma necessária derrogação da legislação apenas específica em relação à anterior. Daí que um novo regramento que disciplina as competências da Receita Federal do Brasil não estaria especificamente voltado para outros regramentos também legais que tocam questões específicas, como, por exemplo, os regramentos do Senai, que tratam da arrecadação direta, são projeções que nós fazemos nessa compatibilização de leis anteriores com leis posteriores. A geral, ela derroga a anterior, quando também geral, a não ser que haja uma específica, a específica sempre há de prevalecer. Interessante, senador Ataídes, que quando nós falamos aqui do regimento interno, como, por exemplo, o Senai, interessante pela ótica do investigador jurídico, e tenho a alegria de estar do lado de um colega advogado, senador da República, é que não é qualquer regimento, isso é interessante, no meu condomínio há um regimento interno, assinado por pessoas comuns, como eu. Esse regimento foi assinado por Tancredo Neves, exatamente dando uma dimensão e a elevação de todo o sistema. Há regramentos que disciplinam a arrecadação direta e por um ato voluntário não se faz, regramentos que disciplinam a possibilidade da arrecadação direta e se faz, e regramentos que não autorizam. E temos esses três cenários colocados à disposição do Congresso Nacional. Sou solidário à V. Exª, saiba disso, quanto a essa vontade de aperfeiçoar o modelo. Penso que a intervenção legislativa sempre vai ser necessária, mas a democracia tem mesmo dessas coisas, tem sua própria velocidade, nem sempre esses projetos são aprovados no tempo imediato ou num tempo curto. De modo que reitero o agradecimento, foi uma manhã extremamente produtiva, sinto-me com o dever cumprido, entreguei ao Senado Federal parte do conhecimento que adquiri na matéria e o fiz com muito gosto, senador. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando, representante da Receita Federal, doutor Júlio César, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador federal, junto ao TCU, doutor, esse jovem, doutor Saúl Tourinho, Tourinho Leal. Peço desculpas, peço desculpas pelo ocorrido nesta audiência pública. Eu disse a princípio que é coisa do Parlamento, mas é inaceitável posições desta natureza. Não havendo mais nada a tratar, encerro a aludida sessão. Agradecendo a todos. Oi, pessoal, vem novidade por aí. A TV Senado agora também está no Facebook. Novos formatos, conteúdo mais interativo, produtos exclusivos. Uma nova forma de ver TV. Comissões ao vivo, nas manhãs de segunda a quinta, aqui, na TV Senado. A Secretaria Geral da Mesa, no Senado Federal, assim como na Câmara dos Deputados, ele é o órgão responsável pela área fim da Casa. É o órgão que tem por atribuição assessorar os senadores ao longo do processo legislativo, desde o protocolo da matéria até sua passagem pelas comissões, oferta de pareceres, discussão, emendamento e sua deliberação final, geralmente, no plenário do Senado Federal. A função princípio e talvez mais importante da Secretaria Geral da Mesa é possibilitar aos senadores que a manifestação da vontade política da maioria dos membros da Casa possa ser expressada através do processo legislativo, do processo regimental. A Secretaria Geral da Mesa é dividida em oito secretarias. O trabalho da Secretaria Geral da Mesa é, em primeiro lugar, cuidar das sessões plenárias. Nós temos sessões deliberativas e não deliberativas. E essas sessões têm que ter notas taquigráficas, que estão vinculadas às Secretarias Geral da Mesa, a própria estrutura do plenário, as pautas divulgadas e todo o cuidado e preparação das matérias que vão à votação. Tudo aquilo que chega no plenário na mão do presidente já tem todo um encaminhamento e como aquela matéria será apreciada. Das emendas que foram apresentadas, dos diversos pareceres. Existe um trabalho grande de preparação das sessões. E isso que eu me referi a plenário se repete também nas comissões. Também existe um trabalho de preparação da sessão, das matérias que serão apreciadas, de assessoramento durante a reunião e, na sequência, na publicação. O trabalho da Secretaria Geral da Mesa vai se concentrar pesadamente nos dias de sessões deliberativas, que são as terças, as quartas e as quintas-feiras. E os dias segundos e sextas são dias tipicamente de preparação para as sessões que viverão. O prazer de atuar na área afim da casa muitas vezes representa a possibilidade, uma pequena participação do servidor naquela decisão política da casa, que é objeto do noticiário do país inteiro. Ser jornalista no Senado, cobrir as pautas do Senado e do Congresso Nacional, te permite presenciar a história do país sendo feita. E é aquela história, ninguém te contou aquele fato, você viu, você presenciou. O Parlamento Brasil é um programa que recebe reportagens de todo o país. Aqui, os agricultores têm contato direto com os clientes. Não só na questão legislativa, com os trabalhos dos deputados estaduais e dos vereadores, como também em questões culturais. Então, é importante que os vários brasileiros se reconheçam e o Parlamento Brasil faz muito isso. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Todo ano, mamãe, me diz. É que eu achei... Faz assim e volta a cantar. Todo ano, mamãe, me diz. Que eu sou uma moça tão bonita. Música é uma forma de fazer política. Eu tenho uma pegada romântica que eu gosto muito. Diz que me ama em cada estrofe. A parceria te leva mais longe. Estúdio A, todo sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ela sai do útero materno e vem para o útero social. É o direito mínimo de subsistência, de dignidade. São os direitos mais básicos do ser humano. Qual é o impacto físico e emocional sobre uma criança que é explorada a sua mão de obra? O transtorno no crescimento e desenvolvimento da estrutura cerebral. Inclusão, neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Conceda a palavra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Investidores financeiros cuidam do lucro de suas aplicações. Poluição, desmatamento e aquecimento global são assuntos para ambientalistas. Mas a necessidade de reduzir o aquecimento global levou esses dois seres estranhos entre si a conversarem. Desse encontro inusitado, está surgindo um mercado financeiro verde, que gera lucros enquanto cuida do meio ambiente. Para falar desse novo mercado, eu recebo Milton Santos, o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que reúne bancos de fomento. Milton, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia, por participar do seu programa. Então, como é que está esse encontro aí, desses seres que não conversavam? Porque os investidores eram vistos como aquele povo que só pensa em lucro, os ambientalistas eram vistos como aqueles sonhadores, mas agora eles estão se encontrando, é isso? Estão gerando produtos e lucros, inclusive? Exatamente. Para isso, nós da ABDE, nós em agosto do ano passado, nós criamos, juntamente com a Comissão de Valores Imobiliários e o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, nós criamos o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB, por volta de final de agosto. E qual o objetivo do Laboratório de Inovação Financeira? O objetivo é justamente fazer com que nós tenhamos um conjunto de atores, como, por exemplo, Ministérios da Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, bem como os órgãos reguladores, como é o caso do Banco Central, o caso da SUSEP, CVM, instituições financeiras que vão discutir temas associados a três grupos que nós criamos no laboratório. Um deles é o de títulos verdes. Títulos verdes, onde nós vamos justamente fazer toda uma análise, aliás, já estamos fazendo, né? Uma análise em relação ao que se pratica no mundo, em termos de emissão de papéis, títulos, que vão, com esses recursos, financiar projetos que têm impacto sobre o meio ambiente. E isso aí já é uma adequação do Brasil a esse mercado novo no mundo, mas que vem a partir do protocolo de Kyoto em 2008, onde se definem estratégias econômicas para que se recupere, se diminua a questão do aquecimento global, é isso? Sem dúvida. Nós temos observado que o montante de financiamento que existe hoje no Brasil, mais de 3 trilhões de reais, em grande parte, ele está dirigido, obviamente, para as atividades produtivas, para a indústria, o comércio, o setor de serviço. Mas, à medida que se percebe que atacar o problema de frente na questão ambiental é fundamental para a sobrevivência das próximas gerações, o sistema financeiro tem que dar a sua colaboração. O sistema financeiro tem que encontrar instrumentos que possam, de alguma maneira, atrair o investidor que quer colocar o seu recurso com uma determinada rentabilidade, sabendo que o seu recurso estará ajudando a promover projetos que impactarão o meio ambiente positivamente. Digamos que é um investimento sustentável. Sem dúvida alguma, é um investimento sustentável. Tanto é que um dos objetivos desse nosso Laboratório de Inovação Financeira é fazer com que, nas discussões, nós possamos identificar as vocações das nossas regiões do Brasil, identificar as potencialidades dessas regiões e, a partir daí, através de uma sinergia, de uma convergência entre o setor público e o setor privado, nós podemos, então, ter um modelo regulatório que permita com que, tanto instituições financeiras quanto empresas, possam emitir títulos, papéis devidamente registrados que vão lastrear o financiamento aos projetos ambientais. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho melhor, até para o nosso telespectador, quais são esses nomes aí, esses termos aí, que são termos ainda muito novos, títulos verdes, créditos de carbono. Crédito de carbono a gente já ouve falar, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, até a partir desse pequeno glossário da economia verde que eu fiz. Esses títulos verdes, eles já existiam, são conhecidos como green bonds, eles já existem em outros países? Como é que eles surgiram e o que é que eles são? São títulos de dívida emitidas por empresas e instituições financeiras. Explica isso para a gente, como é que se emite um título desse e o que pode ser feito com ele? Então, os títulos nós denominamos títulos verdes justamente por ter essa característica de estar linkado, vinculado a projetos que vão ter impacto ambiental. São títulos emitidos ou por instituições financeiras, ou por empresas, ou até mesmo por governo. Nós falamos, inclusive, nos chamados títulos soberanos. São papéis que têm toda uma estrutura do ponto de vista de segurança para o investidor, com a identificação da remuneração, do prazo para resgate desses papéis. E à medida em que esses papéis são lançados no mercado, no mercado internacional, hoje nós já temos valores muito significativos em termos de captação de recursos. Estamos trabalhando, inclusive, com algo em torno de 200 bilhões de dólares, que é o último número que nós temos. E esses recursos são, então, utilizados para financiar projetos que têm a ver, por exemplo, eficiência energética ou a utilização de mecanismos para energia eólica. Isso tudo vai permitir com que a gente possa, então, com esses recursos, aproveitar melhor a disponibilidade financeira e também os projetos que têm esse impacto positivo no meio ambiente. A gente tem aí mais um pouquinho desse glossário, que são as finanças verdes, o que é muito mais amplo do que os títulos verdes. E, bom, o mercado de carbono aqui, novamente, queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso aí. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqueles números que você citou de como é que está, de fato, o estado da arte desses números no país. Sem dúvida, sem dúvida. Finanças Verdes é um outro grupo que também faz parte do nosso laboratório de inovação financeira, porque aí tem a ver muito com as operações que são realizadas pelos bancos, pelas instituições financeiras. Então, hoje em dia, tem toda uma regulamentação, inclusive definida pelo Banco Central do Brasil, a partir das regras que são emitidas pelo Banco de Basileia, o BAS, onde nós temos que ter uma política de responsabilidade social e ambiental. Então, a partir dessa regulamentação, os bancos têm que olhar muito o projeto que ele vai financiar para que aquele projeto, com o recurso que o banco está empregando, não tenha um impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, Finanças Verdes está muito voltada para a questão da regulamentação e da identificação de linhas de financiamento apropriadas à questão do meio ambiente. E essa questão do mercado de carbono, que a gente ouve falar bastante desde a década de 1990, mas que parece que só agora está começando a funcionar, para a verdade. É, o mercado de carbono que surgiu lá atrás, com aquela famosa reunião, onde nós tivemos o protocolo de que outro. O mercado de carbono, ele acontece a partir do momento em que uma empresa, ela faz, por exemplo, um investimento na sua unidade de produção, na sua fábrica, onde ela instala um filtro que vai reduzir substancialmente a emissão do CO2, do dióxido de carbono. A partir daí, ela tem todo um processo para registrar, junto, inclusive, a entidades internacionais, mas já tem hoje no Brasil, que ela conseguiu, com aquele investimento, reduzir por ano a emissão de X milhões de toneladas de CO2. Ela passa a ter, então, créditos de carbono, que são negociados no mercado, tanto nacional ou a nível internacional, porque eles são registrados, e outras empresas que queiram comprar esses créditos de carbono para compensar o impacto no meio ambiente, podem, então, negociar esses títulos livremente. Uma empresa que não consegue reduzir seu nível de emissão de poluentes ou seu desmatamento, ela compra meio que financiando a outra que reduziu. Exatamente. Esse é o segredo dessa operação, porque, obviamente, a Terra, o globo é um só, então, eu posso estar com um projeto de mineração na África e um projeto aqui no Brasil, na área toda de reflorestamento, e esse de reflorestamento, ele gera créditos de carbono que podem ser adquiridos por aquela mineradora na África, um exemplo que eu estou dando a você. Tá, e essa questão dos títulos desse certificado, quem emite esse certificado? Como é que dá para a gente dizer, não, isso aqui é garantido mesmo? Então, essa empresa, uma vez que ela tem todo o projeto concluído, ela emite esse certificado, ele encaminhado para uma empresa certificadora a nível internacional, que vai verificar o projeto, vai medir, de fato, o efeito, e a partir daí, essa empresa, ela testa que aquele certificado, ele está vinculado a um projeto que efetivamente contribuiu e está contribuindo para a redução da emissão de CO2. A gente tem um levantamento, você até já falou alguns números, um levantamento de qual é o montante desses títulos verdes no mundo hoje, né? Um estoque em 2016 de 200 bilhões de dólares, 2017 uma previsão, né? Que ainda não foi fechada, de 150 bilhões, isso é no mundo. Isso é pouco, isso é muito, é um começo significativo? Como é que é isso no mercado financeiro? Porque isso aqui está nas bolsas de valores, está nas comissões de valores imobiliários, isso aí já está circulando, né? Já está circulando, nós temos realmente... O número de 200 bilhões de dólares, quando você olha para o tamanho do mercado financeiro, é muito pequeno. Por quê? Porque, na realidade, a gente começou esse processo há pouco tempo. Se você imaginar que nós temos aí em torno de 10 anos, no máximo, de emissão desses papéis. No Brasil, inclusive, é mais recente ainda. Mas nós temos uma perspectiva de crescimento extraordinária a partir do momento que os países vão efetivamente desenvolvendo novas sistemáticas para ajudar, do ponto de vista da regulação e dos incentivos tributários para regular melhor a emissão desses papéis. No Brasil, é bem menor, né? A gente não chega aí a 4 bilhões. Tem uma outra arte onde a gente mostra o que é, como é que estão os títulos verdes no Brasil. Quer dizer, ano passado foi a primeira emissão pelo BNDES, né? 1 bilhão e meio de dólares, mas desde 2005, algumas empresas privadas já têm emitido que somam esse estoque de 3 bilhões. Esses dados são dados com os quais a própria ABDE trabalha, né? São dados que foram levantados pela própria ABDE. Agora, isso é muito pouquinho, né? Como é que está isso aqui? Muito pouco. Por isso mesmo, a iniciativa da criação do laboratório, onde nós temos a participação de bancos privados, bancos públicos, e como eu mencionei também, órgãos reguladores, para que com isso nós possamos apresentar, aproveitamos que nós estamos no ano de eleições, né? Aproveitar e encaminhar isso para os candidatos a presidente, um modelo, uma estrutura em que nós possamos, a partir de 2019, incrementar a emissão de títulos verdes, incrementar o volume de financiamentos verdes, bem como outros investimentos chamados disruptivos, que vão efetivamente contribuir muito para o crescimento da economia do nosso país, de forma sustentável. Você acha que é possível a gente ter daqui, não sei, algum prazo aí, vocês têm algum prazo, uma perspectiva de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que uma maioria de financiamentos voltados para indústrias que são preocupadas com a questão ambiental? Antônia, tem crescido muito a demanda de financiamentos para projetos que têm a ver com a questão ambiental. Nós mesmo, como presidente, que sou de uma agência de fomento do Estado de São Paulo, tenho tido a oportunidade de constatar que várias empresas têm procurado a instituição, aqui no Estado de São Paulo, bem como nos demais estados da nossa federação, através desse sistema, para que tenhamos, então, condição de financiar projetos com esse impacto. Que eu diria, não só ambiental, mas também do ponto de vista social, que cada vez cresce mais essa tendência. É porque, na verdade, no fim, quem sofre mais com as questões ambientais na ponta é quem mora nas periferias, tem o uso da água, tem o ar, tem todo mundo só. Sem dúvida. Mas quem está mais ligado, as populações mais pobres sofrem mais com a questão ambiental. Sofrem, e esses projetos, eles também têm o condão de atuar positivamente em projetos que têm a ver com a questão do tratamento de água, esgoto, também com a questão toda, ligada à questão da energia, a geração de energia, tanto eólica quanto solar. Naquele gráfico que a gente mostrou antes, vou mostrar de novo aquele gráfico, que tem o valor disso, dos títulos verdes no Brasil. A gente percebeu, na abertura dessa tabela dos 3 bilhões, que são títulos emitidos basicamente por empresas de papel e celulose, que são empresas, indústrias altamente poluidoras. Indústrias de energia, a gente tem aqui a CPFL, energia eólica, a Rio Energy, que também é eólica, a Ômega Energia, que também é eólica, e empresas da área de produção de alimentos, que investiram na área de ecoeficiência. Essas são as áreas prioritárias mesmo? Temos também a agricultura. O agronegócio cada vez mais demanda recursos para investir em projetos que tenham essa questão positiva do impacto ambiental. Como eu falei a você também, o tratamento de resíduos sólidos. Cada vez mais os municípios precisam investir fortemente para acabar com o famoso lixão e ter uma coleta seletiva, bem como a produção de energia a partir da queima do resíduo sólido. Esse é um projeto que se enquadra perfeitamente na captação de recursos com títulos verdes. Então, o problema que a maioria dos municípios brasileiros ainda tem é que eles não conseguiram se adequar na nova legislação ambiental brasileira, que é exatamente o fechamento dos lixões. Isso pode vir a ter um financiamento dessas agências, a partir desses títulos? Sem dúvida. A BDR está justamente trabalhando com as instituições que integram, são 30 instituições, para mostrar a possibilidade de apoiar os municípios em projetos que vão ter um impacto muito positivo sobre essa questão do tratamento de lixo, tratamento de esgoto, e sempre utilizando o financiamento verde, mas principalmente através de PPPs ou concessões, que é o caso do setor público. Então, onde eu falo da convergência entre o setor público e o setor privado, é justamente permitir que nós tenhamos condição de alocar recursos do setor privado em projetos que normalmente eram investidos pelo setor público, mas que hoje em dia não tem a mínima condição de serem investidos, porque não tem recursos. Sim, porque a gente viu que quem lançou títulos verdes foi o BNDES, ou seja, é um banco de fomento público. A BDR é formada por 30 parceiros, a gente viu lá no site, são todas agências públicas de fomento, e mesmo essas empresas privadas que emitiram títulos, elas emitiram lastreadas no BNDES, algumas delas. Como é que está essa questão aí? A iniciativa privada ainda não chegou lá e não chegou por quê? Não é rentável? Então, a iniciativa privada está justamente, está mais atrás nesse processo. Há toda uma análise, um estudo por parte da FebraBank, que participa desse grupo de trabalho, bem como os bancos privados, buscando identificar modelos mais apropriados para a geração desses papéis, desses títulos, de sorte atrair o investidor. Porque se você não oferecer uma rentabilidade a esse papel adequado, você não terá investidor. Não tendo investidor, eu não tenho fund, eu não tenho recursos para financiar os projetos. Então, a iniciativa privada, ela está desenvolvendo esses mecanismos, mas está um pouco mais atrasada em relação aos bancos de fomento, até porque o papel do banco de fomento está muito bem definido em relação a essas questões. Termina que no mundo inteiro são os governos, mesmo nos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo, é o investimento do governo que gera a inovação, que gera o avanço tecnológico. Perfeitamente. Eu costumo dizer sempre que o governo é quem abre a trilha. É quem vai primeiro abrindo a trilha, inclusive com recursos orçamentários, com programas que têm impacto sobre o desenvolvimento. E a partir daí, então, com uma regulação apropriada, adequada, o setor privado vem atrás fazendo os investimentos. Certo. Agora, esse investimento do setor privado, você acha, pelo que você já conhece, desse mercado no Brasil, que é incipiente, começou há cerca de cinco anos, mas no mundo ele já é um pouquinho mais avançado. Você acha que dá para o setor privado entrar mesmo, não sei se reduzindo um pouco o seu nível de lucratividade? Como é que é essa situação? Eu não tenho dúvida que sim. Esse é um processo que vai gradativamente amadurecendo e o setor privado, ao ver oportunidades de alavancagem de resultados em cima desses títulos, eles vão, obviamente, emitir um número maior de papéis. E, por isso mesmo, nós estamos, nesse grupo de trabalho, buscando fazer com que esses títulos verdes sejam listados na B3, que é a antiga BMF, para que haja uma transparência e se crie um mercado de negociação desses papéis, o que vai ajudar muito na emissão de novos papéis, visando financiar esses projetos na questão ambiental. O empresário brasileiro já está se preparando? Os grandes empresários, porque são os que trabalham com o mercado financeiro, eles já estão se preparando, teoricamente, estão se informando? Sim, as grandes corporações, os grandes conglomerados, sim, porque esses têm toda uma interação a nível internacional e sabem da importância de você ter a sua logomarca vinculada a projetos que têm um impacto ambiental. Agora, as empresas de pequeno porte é que ainda demoram um pouco mais. Essas sentem uma dificuldade de vincular a emissão de um título verde com a logomarca da empresa. Esse é um processo, que eu diria para você, que leva um pouco mais de tempo, mas as grandes corporações e empresas de médio porte já estão buscando esse investimento. Agora, a emissão de um título verde, ela pressupõe que, realmente, a empresa tenha uma atuação que reduza o impacto de emissão de carbono ou de poluentes de toda sorte. Sem dúvida. Isso está realmente casado? Não corre o risco de ter alguém emitir um papel, um título verde, mas não ser bem exatamente isso? Você vai ver que ela não conseguiu reduzir suas emissões? Já tem essa fiscalização adequada? Está preparado? Esse é um processo também que está, obviamente, sendo desenvolvido no nosso país. Da mesma maneira como nós vamos falar um pouco mais à frente das fintechs, mas é um processo em que, gradativamente, o governo entra fazendo a regulação, estabelecendo regras e as empresas vão se adequando a partir do momento que elas percebem que há uma vantagem significativa do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro, na emissão desses papéis e papéis que estão vinculados a projetos que, efetivamente, têm um impacto ambiental absolutamente medido. Então, você falou aí das fintechs, as instituições públicas, mais uma vez, a frente, está formando as fintechs, que são as espécies das startups do sistema financeiro. A gente também fez um glossáriozinho, porque é um termo novo, que a gente queria deixar bem claro para o nosso telespectador, que são empresas inovadoras no setor de serviços financeiros. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é isso aí, baseadas em economia digital, o que é que significa esse baseado em economia digital, eles são real, são virtual, e que mecanismos de financiamento alternativo a esse que está sendo previsto nas fintechs? As fintechs, elas vêm crescendo no Brasil a uma velocidade espantosa. Hoje já temos mais de 250 fintechs no Brasil, desenvolvendo atividades na área financeira, na área de seguro. Esse FI é de financeiro mesmo, né? São startups financeiras. Startups financeiras, as fintechs, né? E por isso mesmo, o Banco Central, preocupado com esse crescimento da atuação das fintechs, à medida em que elas estão, de uma maneira, captando recursos na rede e aplicando, através de financiamento, a empresas, a pessoas, o Banco Central lançou uma consulta pública no mês passado, um edital, para regulamentar a atividade dessas fintechs. Hoje nós temos dois modelos que o Banco Central vai expedir, obviamente uma resolução e uma circular regulamentando, que é a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Essas duas entidades, essas duas empresas, vão ser empresas, elas vão trabalhar com plataformas digitais, onde você vai ter ali um modelo que vai permitir com que você, por exemplo, que quer aplicar o seu recurso e não está muito satisfeita com a poupança, por exemplo, você pode aplicar o seu recurso, então, numa fintech, que vai lhe dar uma remuneração um pouquinho maior, e esse seu recurso será diretamente empregado no financiamento a uma empresa de pequeno porte. Isso tem um pouco a ver com o sistema cooperativado de crédito. Ele tem essa semelhança de que o seu recurso tem de ser aplicado realmente em um empreendimento que produza, de verdade, não é só papel voando, e que seja local, que seja um investimento próximo da região em que você vive. É verdade, principalmente no caso da sociedade de crédito direto, que tem que operar no município onde ela foi criada. Agora, elas também estão ligadas com essa questão do mercado verde, ou seja, já se tenta criar, e já que são inovações, são empresas novas, já se tenta colocar aí uma mentalidade nova de, olha, vamos financiar preferencialmente empreendimentos que tenham baixo impacto ambiental? É que as fintechs, elas operam com valores muito pequenos, até no máximo 50 mil reais, no caso principalmente das fintechs que fazem empréstimos entre pessoas, porque tem financiamento ao consumidor. Então, esse processo, primeiro a gente tem que ter a consolidação das tecnologias que estão sendo empregadas para dar segurança no que diz respeito a quem aplica o seu recurso e também a quem toma esse recurso. Então, no primeiro momento, essas fintechs, elas têm uma regulamentação que está buscando estabelecer uma relação entre fintechs e instituições financeiras já consolidadas, como os bancos múltiplos, os bancos de varejo. A partir daí, com esse modelo se desenvolvendo mais, eu acredito que o tema dos títulos verdes, das finanças verdes, certamente ele vai ingressar gradativamente na atuação das fintechs. Ao longo da década de 1980, 1990, as instituições públicas foram acusadas, instituições públicas de financiamento, os bancos, BNDES, Banco do Nordeste, os bancos estaduais, as próprias agências de fomento, de terem sido as grandes responsáveis por alguns dos maiores desastres ecológicos do país. A Constituição da Transamazônica, porque financiaram, né? A Constituição da Transamazônica, financiamento de grandes mineradoras que geraram desastres ambientais enormes. Os bancos públicos, então, essas instituições públicas estão mais focadas em migrar o seu financiamento, quem sabe um montante maior dele, com essa vertente de conservação do meio ambiente? Sim, os bancos públicos, e aí eu falo sobre os bancos de desenvolvimento, tanto que existem, bem como as agências de fomento, tem, através, inclusive, da ABDE, tem toda hoje uma preocupação no sentido de estruturar linhas de financiamento com essa denominação de economia verde, para que possam os recursos, já que são públicos, possam esses recursos ter, de fato, um impacto considerável no que diz respeito a uma economia com desenvolvimento sustentável. Projetos que possam ajudar com que nós tenhamos aí um meio ambiente muito mais agradável para as próximas gerações. Vocês têm um site onde a gente pode, o telespectador, se tiver interesse em se aprofundar, pode buscar mais informações, pode dar, verificar quais são os papéis mais interessantes também, o site da ABDE. Perfeito, nós temos o site da ABDE, que é o www.abde.org.br, e também, se as pessoas tiverem interesse, tem o site do Laboratório de Inovação Financeira, que é só digitar no Google, vai também entrar com essas informações do laboratório. E lá ele vê mais especificamente essa questão? Ele vê especificamente dos títulos verdes, finanças verdes e dos instrumentos financeiros e investimentos de impacto, bem como a Sintex. Você falou aí rapidinho nessa questão da agricultura brasileira, que ela é hoje ainda um motor, a gente segue sendo um país agrícola, no fim das contas, mas é uma agricultura muito poluente, é acusada de usar o maior percentual de agrotóxicos no país inteiro, no mundo inteiro. Esses financiamentos que você falou que estão saindo para a área de agricultura, eles são nesse sentido de reduzir ou qual é o tipo de impacto? São, são, inclusive nós temos também não só financiamentos a projetos que têm a ver justamente com a melhora da adoção de tecnologias no campo, visando justamente reduzir a quantidade de defensivos agrícolas, produtos químicos que acabam por afetar o meio ambiente, bem como a saúde das pessoas. Mas temos também apoiado investimentos em empresas, através dos chamados fundos de venture capital, onde nós investimos em empresas de pequeno porte, que nasceram a partir de uma tese na academia sobre, por exemplo, o combate de pragas utilizando ácaros, ou seja, produtos orgânicos e isso tudo tem sido trabalhado hoje no âmbito da ABDE com as instituições que a integram. Milton, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É realmente uma boa notícia saber que as agências de fomento se reuniram para investir pesado aí nessa questão ambiental. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, Antônio, de estar falando para os telespectadores sobre um tema que de fato vai dominar certamente a agenda para os próximos anos. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br.tv ou o canal da TV no YouTube. Mande suas sugestões e comentários pelo e-mail agendaeconômica.senado.leg.br. Até a próxima agenda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ser jornalista no Senado, cobrir as pautas do Senado e do Congresso Nacional, te permite presenciar a história do país sendo feita, né? E é aquela história, ninguém te contou aquele fato, você viu, você presenciou. TV Senado. Democracia todo dia. No Agenda Econômica a gente procura mostrar vários aspectos da economia, questões de transportes públicos, até apoiar mesmo o telespectador numa situação de endividamento. A gente tem procurado temas de política econômica, mas também da famosa economia doméstica. Agenda Econômica. Toda quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O PLS que está em discussão na Comissão de Infraestrutura tem uma modificação que é priorizar o transporte regional na Amazônia. Voos com início na Amazônia ou com término na Amazônia ou na Amazônia legal. Pois para nós da Amazônia, o transporte regional aéreo é uma necessidade, pois nós temos várias cidades, várias regiões que não tem ligação por terra, por estrada. Portanto, ficando apenas o rio como transporte e em algumas épocas do ano não há esse transporte, pois a seca é muito forte e é interrompido o transporte por embarcações. Portanto, ficando apenas o transporte aéreo para ligar essas regiões. A gente montou uma das primeiras associações de inovação e startup do Brasil. O papel do serviço público é servir o público, a sociedade. E muitos serviços públicos são feitos sem consulta. Então, a gente precisa que os políticos comecem a ouvir mais a sociedade, colocar o cidadão dentro do Congresso para ele ditar a regra. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Ser negro é a gente fazer parte da história. A mulher, ela é vítima dos homens e da justiça. Senadoc, nova temporada. Todo sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Ela pode acompanhar o dia a dia desse parlamentar, do político que a pessoa escolheu votar. Eu acho que só com a TV Legislativa ela consegue acompanhar essa cobertura, assim, mais completa e desde o início. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. O governo federal criou o programa de parcerias de investimento, ou seja, atrair capital privado para o setor público. E uma das formas é a privatização de empresas estatais. O tema foi debatido na Comissão de Infraestrutura do Senado. Elas acumularam para a Eletrobras prejuízos de 25 bilhões de reais. Mas o que está em jogo aqui é a soberania do país, é a estratégia de desenvolvimento do país. Não é outra coisa. A privatização da Eletrobras, mais gigante do setor elétrico na América Latina, está em debate no Congresso Nacional e em discussão está começando. O modelo baseado em recursos do Tesouro, na participação das estatais como instrumentos da ação do governo e na transferência de custos de forma compulsória aos consumidores, ele produziu grandes resultados, mas ele estava esgotado e nós precisávamos propor algo diferente. O Ministério apresentou um conjunto de propostas desenvolvidas em amplo diálogo. Foram dezenas de consultas e audiências públicas no Ministério, apenas dando um contexto de que a questão da Eletrobras é parte de um cenário bastante maior. Um novo Código Mineral, a criação de uma agência de mineração já aprovada pelo Congresso, em implementação, mudanças de regras na contribuição dos recursos minerais. Apresentamos uma proposta aprovada pelo Congresso também, debatida, do RenovaBio, que dá uma condição de sustentabilidade aos biocombustíveis com um viés competitivo, transparente e fortalecendo o mercado de certificados no ambiente de Bolsa. Avançamos num novo modelo para o mercado de gás natural, em discussão na Câmara, em breve estará aqui no Senado, fundamental para o desenvolvimento do gás natural no país, por exemplo, no Estado da Bahia, que tem grandes oportunidades de atrair novos produtores, dinamizando a economia local e a indústria. E, nesse mesmo cenário, o movimento de apresentar uma proposta para um novo modelo que modernize institucionalmente o setor elétrico e a privatização da Eletrobras. E essa também, em respeito ao Congresso, mereceu duas medidas provisórias, provisórias a 735, que já virou lei, a 814, que está sendo apreciada, e a apresentação de um projeto de lei que detalha o modelo agora para aperfeiçoamento do Congresso, já em discussão na Câmara dos Deputados. A questão da Eletrobras e das distribuidoras da Eletrobras, portanto, não é um movimento isolado, é um movimento que faz parte desse conjunto de ações. O programa foi lançado, como foi dito, logo na entrada deste governo, em maio de 2016. Vimos numa situação extremamente difícil, oito trimestres seguidos de retração de PIB, com uma queda per capita da casa de 9,6%, uma redução na demanda doméstica da ordem de 12%, então, uma crise muito severa, muito grave, que demandava ações imediatas, na busca de tentar resolver um dos grandes desafios econômicos, que é o aumento da produtividade. Um dos caminhos mais rápidos para prover esse aumento de produtividade é, sem dúvida, o investimento em infraestrutura, o que não seria possível com recursos fiscais, face à situação em que nós nos encontrávamos. Por isso, foi o primeiro ato do governo, os primeiros dois atos, a medida provisória 726, 727, a 727 criou o programa de parceria de investimentos. Mas foram qualificados 145 projetos em três reuniões e, até dezembro do ano passado, nós fizemos 70 leilões. Então, 70 leilões em um ano e pouco de programa é bastante coisa, é um resultado muito expressivo e restam, para este ano, 75 leilões aí que nós estamos trabalhando bastante para equacionar. Então, é uma entrega de 48% da carteira em 20 meses, com 142 bilhões de reais em investimentos previstos já contratados, em todas as áreas da infraestrutura. Então, fizemos leilões de aeroportos, leilões de terminais portuários, a retomada dos leilões de óleo e gás, e isso se deve também a algumas ações que foram tomadas pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, como a flexibilização da política de conteúdo local, a não exigência da participação compulsória da Petrobras no pré-sal, a renovação do repreto, algumas medidas que passaram aqui pelo Parlamento, que passaram pelo Congresso. Nós tivemos os leilões de energia, leilões de geração, de concessões de geração, leilões de usinas de transmissão, leilão de companhia de distribuição. Nós tivemos leilões com sete players em média por lote. Então, a alta competitividade acabou se transformando em altos descontos, em receita anual permitida e que, no final das contas, ao longo do período de concessão, representa uma economia muito grande para o consumidor final. Então, mostra um acerto dessa escolha regulatória que foi feita. Esses leilões, essas licitações que foram feitas ano passado ajudaram o Caixa do Tesouro, foram arrecadados 28 bi em outorga, mas, sobretudo, o investimento que foi contratado. Uma linha de transmissão só vai gerar receita anual permitida para o concessionário a partir do momento que ela foi entregue. E os concessionários têm de 36 a 60 meses para entregar o investimento. Então, são investimentos concretos. Isso vai ajudar a impulsionar um crescimento econômico sustentável a partir desses anos. O primeiro ato do governo, o primeiro, o segundo ato do governo, o primeiro dia de governo, foi a criação do programa de parceria de investimentos, que aglutinou todas as frentes dos diversos ministérios num programa integrado que ganhou força. A gente tem os leilões de óleo e gás, que, na realidade, foram estabelecidos. O primeiro leilão aconteceu em 1999, ou seja, quase 20 anos atrás, quando foi feita a abertura do setor petróleo, quando criaram a NEO, a ANP, naquele final dos anos 90. Então, a gente teve um período sem realizar leilões. Os leilões retornaram o ano passado, com grande sucesso. Leilões de concessão e leilões no pré-sal. A gente tem previsto, já para esse ano, e que está lá aprovado pelo Conselho do TPI, a 15ª rodada de concessões e a 4ª rodada do pré-sal, no dia 7 de junho, também lá no Rio de Janeiro. Essa retomada, com esses leilões, que têm atraído investidores do mundo inteiro, estão dinamizando a economia, acho que tornando mais sustentável e ajudando a nossa maior empresa, a Petrobras, também se tornar mais saudável. 55 dos 75 projetos que estão na pauta do PPI para esse ano, são de responsabilidade do Ministério dos Transportes. Isso traz, isso denota com clareza, a importância que a participação da iniciativa privada possui na provisão dos serviços de transportes. Provisão de infraestruturas, provisão de serviços, etc. Não só pesquisas nossas, internas do Ministério dos Transportes, as nossas avaliações, como também pesquisa da CNT, que indica que as rodovias que são operadas pela iniciativa privada, por vias de concessões, são aquelas mais bem avaliadas dentro da nossa malha rodoviária. E no setor aeroportuário, a gente já teve, desde as primeiras licitações no governo anterior, um grande sucesso. A gente pode ver realmente os aeroportos que foram concedidos fazendo uma prestação de serviço para o usuário, que no final das contas é o nosso grande objetivo, é melhorar o serviço ao usuário. E isso é muito perceptível nos aeroportos que já foram concedidos à iniciativa privada. 75 projetos e investimentos previstos de R$ 133 bilhões. Os planos do governo no programa de parcerias e as razões para a privatização da Eletrobras. Temos aqui pela frente esse grande desafio, 75 projetos na carteira, 8 concessões de rodovia, 4 licitações e 4 estudos. Estamos estudando com o Banco Mundial novas concessões, estamos tentando desenvolver o novo modelo de concessões e aí o Banco Mundial está estudando a concessão para a nova licitação da Nova Dutra, da Rio Teresópolis, da Rio Petrópolis, da BR-153 Goiás-Tocantins. Nós temos as licitações do setor ferroviário, encaminhamos o estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental da Ferrovia Norte-Sul. Então, isso marca uma retomada do investimento em ferrovias. Nós temos um programa de renovações de concessões ferroviárias, que vai gerar uma quantidade muito grande de investimento. Nós estimamos 25 bi de investimento em ferrovias, eliminando uma série de gargalas e aumentando a oferta de transporte ferroviário. E esse aumento de oferta vai repercutir necessariamente em redução de fretes. Na parte de energia, nós temos as distribuidoras da Eletrobras e a própria Eletrobras, que é o grande projeto. Os leilões de Oaligás, dois já com data marcada, o leilão da 15ª rodada de exploração e produção e a 4ª rodada do pré-sal. Lembrando que os quatro que nós fizemos ano passado foram extremamente exitosos. Leilões da área de mineração, que é uma inovação do Ministério de Minas e Energia, a concessão de ativos minerários. É a primeira vez que se faz isso. Outra inovação no âmbito do Ministério dos Transportes é o leilão dos aeroportos em blocos. Então, nós temos um bloco Nordeste importante para explorar o potencial turístico daqueles aeroportos. E também um bloco Mato Grosso para privilegiar a pujança do agronegócio. 22 leilões de terminais portuários. Uma parceria público-privada para a gestão do sistema de telecomunicações, que dá suporte ao controle de tráfego aéreo. Essa já no Tribunal de Contas, praticamente pronta para a deliberação, assim como a concessão do direito de exploração da loteria instantânea da Caixa. E a gestão aí, o estudo da Casa da Moeda, o BNDES está sendo contratado para gerir esses estudos, para verificar qual é a melhor alternativa para a Casa da Moeda, se vai ser a alienação das suas ações, se vai ser a liquidação, ou se vai ser mesmo a reestruturação da Casa da Moeda, além de desestatizações de CEASA e CEMIG. Então, importantes projetos na área de logística. Eu diria que este ano de 2018 é o ano da logística, é um ano que vai ser forte em ferrovias e um ano forte em rodovias. E esse esforço se soma ao esforço do Ministério de Minas e Energia, em linha de transmissão, em óleo e gás, e com a desestatização das companhias de distribuição e da própria Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa numa situação extremamente difícil. O BNDES tem como critério não emprestar dinheiro a empresas com relação dívida e ebítida muito acima de três vezes. A Eletrobras era 9,8%. Ela não vinha participando dos últimos leilões de transmissão e de geração, vinha reduzindo a participação dela, se tornando irrelevante. Em 10 anos, deixou de pagar R$ 122 bilhões de dividendos e impostos à União. E no último ano tinha precisado de R$ 3 bilhões de aporte de capital novo da União na empresa para ela continuar girando as suas operações. E um conjunto de problemas, que não vem o caso detalhar, mas que eram de conhecimento da sociedade, por exemplo, usinas prontas e que eram pagas, mas cuja energia não circulava porque a transmissão não chegava até as usinas, ou linhas prontas que não conseguiam conectar a energia porque as usinas não produziam, e tudo isso virando encargos para a sociedade e para os consumidores. E um conjunto de distribuidoras, seis distribuidoras, mais uma estadual, sete distribuidoras, numa situação extremamente difícil. A Eletrobras perdeu R$ 25 bilhões com essas empresas, o senador R$ 25 bilhões de prejuízo com essas distribuidoras, que estavam numa situação ingerenciável. Uma delas, muito particularmente, esse é um segmento extremamente regulado, o regulador estabelece qual o custo operacional, qual a perda operacional e qual a rentabilidade. Uma dessas empresas, em um ano de excesso de custos operacionais e de perdas, em um ano, comprometia 43 anos da rentabilidade regulatória da empresa. Quer dizer, é uma empresa que as suas ineficiências em dois itens, em um ano, consumiriam 43 anos da rentabilidade, sendo que a concessão é uma concessão de 30 anos. Então, essa é a situação e, mais ainda, no governo passado, em 2016, essas distribuidoras entraram em um limbo regulatório. As concessões não foram renovadas, várias concessões foram renovadas, como a da CEMIG, que temos aqui o doutor Nelson, conselheiro da empresa. Essas distribuidoras não foram renovadas, então entraram em um limbo. Se o nosso movimento de fazer a privatização da antiga concessionária junto com a concessão não fosse feito, haveria uma separação e a empresa com os funcionários e os compromissos se tornaria uma massa falida e inadministrável. Então, o movimento é o melhor possível para as empresas. Os prós e contras da privatização da Eletrobras. Neste bloco, os especialistas e suas visões opostas. O modelo inovador para a privatização da Eletrobras é um modelo em que não prevê a venda de participação pela União, é uma capitalização para fortalecimento da empresa, que está baseado em promover um ganho para a Eletrobras, vai melhorar a sua governança, ela será uma empresa competitiva no mercado, ganha o mercado porque nós estamos devolvendo o risco da operação de mercado que era transferido automaticamente para os consumidores. Nós estamos devolvendo isso a ser gerenciado pelos agentes de mercado. Ganham os consumidores, parte dos recursos apurados vão abater custos de encargos da CDE, haverá um movimento nas tarifas de transmissão, que também se refletirá em redução de tarifas para os consumidores finais. Melhoram os padrões regulatórios, aquelas seis empresas que estarão sendo privatizadas, quando elas melhorarem de qualidade, melhora o benchmark regulatório e todas as empresas do Brasil serão forçadas a ser um pouco mais eficientes em função disso. Os programas sociais todos serão preservados, luz para todos, expansão das redes rurais, atendimento aos consumidores dos sistemas isolados, todos esses programas são feitos com dinheiro gerenciado pela União, pelo sistema, e não diretamente com o dinheiro das empresas, estão preservados e assegurados. Ganham os moradores ribeirinhos do São Francisco, que o projeto prevê verbas importantes para a recuperação do Rio, e ganha a União, com o pagamento de uma outorga que será feita pela Nova Eletrobras à União, e ganha a União com passar agora a ter as suas ações valorizadas numa empresa que terá maior valor no mercado, recebendo de novo impostos e dividendos da Eletrobras para promover os seus investimentos. A minha posição, quer dizer, eu tenho algumas posições divergentes com relação à questão, principalmente no modelo que está sendo proposto, no processo de venda da Eletrobras. Como é que é no Canadá? O Canadá fez isso, por exemplo, por exemplo, ao invés de Quebec, que é totalmente hídrico, o que é que ele fez? Pegou uma empresa estatal, que é a Hydro-Quebec, pegou essa empresa a partir de exigências até do mercado americano, porque eles vendem energia para o mercado da PDM, você tem que desvesticalizar a empresa. Até em tempo, criou a Hydro-Quebec geração, Hydro-Quebec transmissão, Hydro-Quebec distribuição, todas elas estatais, e passou a ter o controle disso. E disse, botou na sua lei, o Hydro-Quebec, você vai entregar aqui para a província 176 terawatt-horas a preço de custo, tarifa pelo custo. O que você produzir a mais, você pode vender para o mercado americano, pode vender para quem você quiser, e aí você vai ganhar dinheiro com aquilo lá. Mas para a província nossa aqui é preço de custo. O que é que fez a Noruega? A Noruega, o seu parlamento lá, colocou lá, desde 1909, e colocou na sua Constituição, porque eles descobriram muito cedo que uma usina hídrica, depois de amortizada, o custo de geração é baixíssimo. Então, a sociedade teria que ganhar com isso. Então, o que ela colocou? Colocou o seguinte, depois que você tem a concessão, construiu, amortizou o seu investimento, isso aí retorna para a União, vai ser operado por uma empresa estatal norueguesa, e vai entregar energia para mim a preço de custo. Eu vou fazer política industrial, vou fazer política para o cidadão, reduzir a conta de energia, é essa a proposta. O outro país que eu gostaria de citar é a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o berço de todos os modelos regulatórios liberais, onde tem toda essa competição. E como é que os Estados Unidos tratam as suas usinas hídricas? Esse gráfico é do Departamento de Energia americano, onde mostra que 73% da capacidade hídrica americana, das grandes usinas, e aí estão todas as grandes usinas americanas, todas, sem exceção, pertencem ao Estado americano. E eles fazem política com essa energia. Isso é tarifa pelo custo, sendo que em torno de 20 mil megawatts, está ali, que tem aquele USSI lá, é o Corpo de Engenheiros do Exército americano, que opera 20 mil megawatts de usinas americanas. Isso é colocado. Ou seja, ninguém brinca com isso. Então, a minha visão, que eu acho que é mais crítica, ou seja, acho que além das razões que eu acho que todos esses países, como eu coloquei aqui, que têm muita geração hídrica, usam para defender e manter estatais essas empresas, a sua geração hídrica, eu defendo que a Eletrobras, enquanto agente pública de controle do Estado brasileiro, ela tem um papel fundamental, inclusive, com a evolução do modelo regulatório. O nosso próprio modelo hoje de expansão, ela é baseado em uma competição. E aí, precisa da Eletrobras para ter essa competição? Eu acho que tem dados que acho que na minha vida profissional eu consegui ver. Até 2002, a Eletrobras não participava dos leilões, elas estavam no PND. Então, ela não tinha participação. A partir de 2003, foi retirada do PND, passou a participar dos leilões. É só ver os deságios que houveram nos leilões sem Eletrobras, e os deságios que houveram nos leilões com Eletrobras. E é escandaloso os resultados aí que a gente pode ver. Então, participação em leilão. A redução da participação estatal na Eletrobras tem que passar pelo Congresso. A legislação precisa ser alterada. A matéria é polêmica. E o debate já começou. Participação de Sérgio da Silva Rodrigues, do Rio de Janeiro. A Eletrobras é uma empresa estratégica para o Estado brasileiro, não deve ser privatizada para grupos de interesse beramente financeiro. A Eletrobras é um patrimônio da nação e com ela deve permanecer. A pergunta de Rafael Silva Dantas, do Acre. Privatiza tudo já. Quanto menor for o Estado, maior é o cidadão. Nós tivemos duas perguntas de ângulos extremos aqui. Do Sérgio e do Rafael. Um disse que a Eletrobras é um patrimônio do povo, não deve ser privatizada de jeito nenhum. E o Rafael disse que privatiza tudo já. Eu acho que isso é parte do jogo democrático. É legítimo que as visões diferentes sejam colocadas. Nós respeitamos todas as posições nesse debate. O entendimento hoje do Ministério é no sentido daquilo que é possível e necessário. Quer dizer, o movimento que nós estamos fazendo, nós entendemos que é aquele que vai garantir um Eletrobras forte, com visão de longo prazo, investindo e competindo no setor elétrico. Digamos assim, o caminho do razoável e do possível. Ainda de Felipe Souza Chaves, do Rio, a Eletrobras, em 60 anos, construiu um patrimônio avaliado em R$ 400 bilhões. O governo deseja privatizá-lo em um ano para arrecadar apenas R$ 12 bilhões, com o objetivo de reduzir o déficit fiscal. O assunto não merece discussão com a sociedade. A Eletrobras é uma empresa, uma empresa de capital aberto, valorizada na Bolsa. O patrimônio da Eletrobras hoje é público, é da ordem de R$ 20 e pouco, R$ 29 bilhões. E os R$ 12 não são a venda da Eletrobras. A Eletrobras não será vendida, o governo não pretende vender nenhuma ação. Pelo contrário, elas se valorizarão. Esses R$ 12 é um pagamento que a Eletrobras fará à União, pelo direito da outorga de concessões que serão alocadas à empresa. Recentemente, aconteceu a Assembleia Extraordinária da Eletrobras, que disponibilizou, permitiu, autorizou a privatização das seis distribuidoras, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Piauí e Alagoas. Seriam essas seis. Porque parece que o valor para a privatização, o valor mínimo de leilão é R$ 50 mil. As empresas distribuidoras, senadora, ao longo do tempo elas foram acumulando prejuízos. Então, elas acumularam para a Eletrobras prejuízos de R$ 25 bilhões. São empresas que estão em extrema dificuldade, com patrimônio negativo, com patrimônio negativo, então elas estarão sendo vendidas, cada uma por R$ 50 mil, mas o comprador terá a obrigação de investir algo como R$ 13 bilhões no investimento das empresas. Não, mas a dívida, pelo que foi aprovado, a dívida, toda essa dívida que o senhor se refere, ela fica para a Eletrobras. Sim, é verdade. Ela não é repassada para os compradores. Essa não é toda a dívida, senadora. Há ainda um resíduo de R$ 13 bilhões. Não, mas ela será saneada. Ela será vendida, saneada. Não, não será, senadora. Desculpe, os R$ 50 mil é o capital a ser colocado, mas as distribuidoras continuarão, sim, com um conjunto de dívidas que somam da ordem de R$ 13 bilhões. E o compromisso de investimento. Eu acho que até o momento da votação do projeto da Eletrobras é importante que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Essa da senadora Vanessa é uma questão muito importante, porque ela tem a percepção de que todas as empresas seriam saneadas e as dívidas transferidas para a Eletrobras. O que não é verdade. É preciso esclarecer isso. E conversando com empresários, inclusive do meu Estado, essa é a percepção que eles têm, que as empresas serão repassadas completamente saneadas. E que a única exigência seria um investimento, não de bilhões, como a senhora falou, mais de R$ 500 milhões. Essa é o que está no edital, mas dá tempo de a gente pegar o edital e debater essa questão. O senador, aí um outro ponto. Não achamos que essas propostas, a hora encaminhada, estão 100% adequadas. Então, a CPI seria uma forma tranquila de trabalharmos em conjunto e chegarmos a um veredito construtivo em prol do modelo mais pensado, mais adequado para o Brasil na questão do setor elétrico. Vamos lembrar do que aconteceu com a CELG, que foi privatizada recentemente, onde o município de Catalão passou três dias sem energia elétrica depois da privatização. E a tarifa aumentou 17%. Mas o que está em jogo aqui é a soberania do país, é a estratégia de desenvolvimento do país. Não é outra coisa. Que eu saiba, no ano de 2016 para 2017, ela deu lucro de R$ 3 bilhões. Ora, R$ 3 bilhões vezes R$ 10, estou pegando só a década, dá R$ 30. Conta de padaria. Estão pegando esse patrimônio estratégico e oferecendo por R$ 12 bilhões. Eu não sei. Querem algo mais explícito de que estão pondo o Brasil à venda do pior jeito? Se esse modelo estratégico de geração, distribuição de energia fosse todo privatizado no Brasil, nós jamais teríamos o Luiz para Todos. Jamais teríamos. Um programa de inclusão social. Acho que esse debate é fundamental. Fico feliz quando trazem para cá a situação do debate da privatização. A gente precisa ter esse debate no Brasil. Nós temos vários setores que só avançaram no Brasil porque houve a privatização. Mas precisamos saber como fazer. A forma de fazer é importante. Em diversos setores que a iniciativa privada entrou de forma atabalhoada, certo? Sem ter uma reflexão melhor, houve problemas. Mas em setores que entrou pela necessidade do Estado, e hoje nós estamos vivendo uma necessidade muito grande de investimentos pela falta de capacidade do governo, dos governos de fazer investimento, nós tivemos também resultados muito positivos. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br.tv ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão. Qual a importância que tem uma matéria que fala sobre um projeto que ainda está sendo debatido, ainda está em discussão? É justamente a sociedade poder interferir no processo. Ela precisa saber como é que aquela proposta está sendo construída, aquela nova lei está sendo construída, justamente antes, né, de virar a lei mesmo. TV Senado. Democracia todo dia. Se você já ficou bravo porque uma loja recusou seu cheque, ouve essa. Os senadores estão votando um projeto da Câmara que dá mais segurança para quem usa cheques. O texto diz que o comerciante só pode recusar o pagamento em dois casos. Se o nome do cara estiver queimado no serviço de proteção, tipo SPC, Serasa, ou se o cheque for de terceiros. Sabe aquela plaquinha dizendo que só aceitam cheques de quem tem conta há mais de seis meses? Pois é, não vai rolar mais se o projeto virar lei. A loja vai ter que aceitar o cheque sim, senão ela paga multa e pode até ser fechada. Aí você pergunta, ué, Milena, e as lojas que não aceitam cheques de jeito nenhum? Aí, nesse caso, isso tem que ficar claro e vira escrito em letras grandes num lugar que todo mundo vê. A proposta já passou pela Câmara e pela CCJ do Senado. Agora ela segue para a CAI e para a Comissão de Defesa do Consumidor. O nome do projeto é PRC, Projeto de Lei da Câmara, 124 de 2017. Você pode opinar sobre ele. É só entrar na página do Senado e escolher o sim ou não. A gente se vê! O programa em discussão, ele, na verdade, é uma síntese da reunião que já foi ao ar e que agora volta à programação numa versão compacta. Um resumo do que foi debatido agora no Em Discussão. Em Discussão. Toda terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu boto duas carreiras num lado e duas na outra. Era bom que a gente não deixasse essa enrangadinha se acabar. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. O trabalho de seus senadores em Brasília, você pode acompanhar em Salvador. TV Senado Digital, canal 61.3. O Brasil Acontece, aqui na TV Senado. Conceda a palavra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Piauí enfrenta uma seca que já dura sete anos. Para vencer a falta de água nos açudes, uma alternativa é a construção da adutora do sertão, que pode abastecer mais de 50 cidades. Se a seca é um problema, existem notícias boas em outra área. A produção de energia renovável fica no Estado, a maior usina de energia solar da América Latina. Nós vamos discutir esses temas com o senador Eumano Ferrer, porque o desenvolvimento do Piauí é assunto de Estado. Eu sou o Ronaldo Martins e tenho aqui a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que participa do programa Assunto de Estado. Senador Eumano, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, para a gente falar um pouco sobre o Piauí. É um prazer estar aqui com vocês e falar da terra que eu mais gosto, que é exatamente o Piauí. Uma alegria para mim. Senador, a gente quer falar de soluções que existem para a seca, mas antes eu queria conversar um pouco com o senhor sobre o problema em si. O Piauí, assim como vários estados do Nordeste, está enfrentando uma seca longa, uma seca de sete anos, já vários municípios estão em estado de emergência. Eu queria que o senhor desenhasse para a gente um pouco desse quadro hoje no Piauí. Qual é a situação do Estado hoje em relação à seca? Bom, hoje é bem melhor do que alguns anos atrás. Estamos tendo um razoável, ou mesmo bom inverno, ou seja, está chovendo regularmente. região dos Cerrados chove desde outubro, novembro, onde tem a grande produção agrícola, ou seja, o ano passado ela foi de 3,8 milhões de toneladas. E esse ano há uma previsão, de acordo com a CONAB, de 4,4 milhões de toneladas de grãos. Mas aí é uma região boa, que integra o Mato Piba, quer dizer, uma região que integra o Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará... O Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará, exatamente. A 4, de 4 estados. Exatamente, os 4 estados. Mas nós temos o semiárido, aí sim. Isso, cíclicamente, historicamente, sempre foi um grave problema e desafio para todos nós. E que o Piauí tem uma área, mais de 50% do território, com esse problema de secas periódicas. Tivemos um período de seis anos de seca. E parece-nos que estamos saindo dessa triste passagem, de triste período de secas, irregularidades, que redundou em prejuízo da economia, sobretudo do agronegócio. Senador, são 40% dos municípios do Estado em situação de emergência. Como é que isso tem sido encarado com as prefeituras e com o próprio governo do Estado? Sobretudo no semiárido, né? No semiárido, exatamente. No semiárido, exatamente, no caso da seca. Esse é um problema constante. Lembre-me, quando cheguei no Piauí há mais de 50 anos atrás, em 66, já era um desafio. A visão que eu tive ao chegar no Estado era um carro-pipa, no Porto Fiscal, na Chapada do Aralipe, onde hoje é a cidade de Marcolândia, que, à época, era um pequeno povoado. Em decorrência dessa migração rural-urbana, que caracterizou os graves problemas que nós temos hoje na cidade, elas não estavam preparadas, isso há 50, 60 anos atrás, ou houve ocupação desordenada dos grandes centros urbanos do país. E a imagem que eu tenho hoje, de quando eu cheguei no Piauí, é de um carro-pipa. Ainda nós estamos gastando no Piauí, se gastou durante esse período de seis anos de cedo, com uma média de 100 milhões por ano. E no Nordeste, quase um bilhão de reais no programa emergencial de carro-pipa. Até quando, eu pergunto? Então, nós temos que buscar soluções definitivas, soluções permanentes para esse grave problema. Tecnologia se tem, avançamos muito, houve um crescimento do Nordeste, próprio Estado do Piauí, mas persiste esta questão de cidades sem água, cidades abastecidas nesse período com carro-pipa. Quando nós, no Piauí, por exemplo, temos o Rio Permanente, que é uma das 12 grandes bacias hidrográficas do Brasil, que é o Rio Parnaíba, não é? E o Piauí tem, o que nenhum outro Estado do Nordeste tem, dois grandes aquíferos. O aquífero cabeça e o aquífero serra grande. Daí nasceu, em uma grande instituição, a CPRM, um projeto da adutora do sertão, que é você captar água desse lençol, desse aquífero subterrâneo, que é um verdadeiro rio subterrâneo, que nós temos na Gurqueia, e levar as águas desse rio, desse aquífero, para 51 cidades, beneficiando uma população que varia hoje de 470 mil, podendo chegar a 600 mil pessoas. Isso com segurança de água permanente por 300 anos. Bom, o senhor falou da adutora, eu quero que a gente desenvolva esse assunto, mas eu vou mostrar uns dados aqui para a gente ver a importância da adutora. Essa é a situação dos reservatórios do Piauí, os dados da Agência Nacional de Águas. Em janeiro de 2015, estavam com 39% da sua capacidade, todos os reservatórios, os principais. Isso caiu em 2016 para 31%, subiu em janeiro para 48%, em janeiro de 2017, e em janeiro deste ano, 2018, chegou a 41%. A gente percebe que, ao longo do tempo, o nível dos reservatórios tem se mantido abaixo de 50%. A adutora resolveria isso, senador? Quer dizer, a adutora seria uma solução para todo o Estado? Não, veja, eu me referi, Piauí tem 224 municípios. A adutora atingiria uma região? A adutora atingiria menos de 25% dessa população. Mas aqueles onde a situação é mais grave ou não? A situação é mais grave. Agora, eu estou achando assim um pouco, mas foi da ANA. Da Agência Nacional de Águas, da ANA. É porque ela considera os grandes reservatórios. Eu estive aqui nessa região deste ano ainda. Deste ano, janeiro de 2018, a média estava em 41,9%, a reunião de todos os reservatórios. Pois é. E aqui, em janeiro, estava menos de 5%. Não, em alguns, né? Nessa área crítica. Ah, sim, na área crítica. Bem, esse aqui é o dado do Estado inteiro. Do Estado inteiro mesmo, é. Porque tem umas grandes reservatórios. Que são um pouco mais cheios. Quer dizer, e também o volume. O volume desses outros... É maior. São bem maiores, por exemplo. Estou me referindo na região semiárida. São barragens de 24,7 milhões de metros. Cajazeiras, por exemplo. O senhor, recentemente, no Senado, inclusive, falou de Cajazeiras. Cajazeiras. Eu conheço esse açude há 51 anos, quando eu cheguei no Piauí. Pela primeira vez, eu o vi seco durante três anos. E continua... E continua... Eu não sei exatamente. Eu tenho esse dado aqui. Do mês de fevereiro e de janeiro. Quer dizer, eu estava lá em uma verdadeira mato. Menos de 5%, esse menos de 5%. Não, quando eu estive lá, estava zero. Nem lama tinha. Eu desci lá na parte da bacia hidráulica do Açú. Tanto o de Cajazeiras, que são 24,7 bilhões de metros cúbicos, como o da cidade próxima, que é Fronteiras. Uma barragem de 52 milhões e 800 mil metros cúbicos, que estava com 2,8%. Quer dizer, nem o lençol, aliás, o volume morto não existia. Era uma lamazinha. Esse e o segundo, né? Então, é uma situação dramática. Para esses municípios, sim. A adutora vai chegar até lá. Quer dizer, até a cidade de Pio Nono. Quer dizer, pegando ali o município de Simões, de Fronteiras, região de Picos e tal, em direção ao Gurgueia. Quer dizer, é uma solução permanente, duradoura. Agora, o estudo de viabilidade dessa adutora está sendo feito, vai ser feito agora, neste ano, com recursos do governo federal, recursos da FUNASA. E o estudo foi contratado por uma Secretaria de Estado, Secretaria de Defesa Civil. Agora, o senhor falou antes da migração que a seca causou do campo para as cidades, levando problemas para as cidades do Estado mesmo. Mas muitas dessas cidades também hoje vivem esse problema da seca. Como é que tem sido o efeito disso para Terezina, que é a capital do Estado? Como é que o Estado tem lidado com isso, a própria cidade de Terezina, com essa movimentação dentro do Estado? Olha, Terezina não, digamos, a seca não atinge. Mas a migração... Assim, não resta dúvida que essa migração no Nordeste se dá da zona rural para as cidades maiores, principalmente a capital. Sem se falar em São Paulo, durante um certo período, da nossa história econômica, sobretudo demográfica, o deslocamento populacional. Como tivemos um período que foi para o norte do país. Agora, em Terezina, digamos, impacto econômico, há porque sempre a população cresce em decorrência dessa migração, que nos últimos anos ela estancou, quer dizer, não cresceu como na década de 70, 80 e 90. Agora, houve uma estabilização. Mas não deixa de haver, digamos, mais demanda na área de habitação, dos serviços básicos da área da saúde. Enfim, e isso é o que nós, aliás, esse fenômeno, ele está presente em várias grandes cidades. O Rio de Janeiro deveu-se a uma série de ocupações ordenadas dos morros do Rio de Janeiro e a própria São Paulo, capital. Enfim, é um problema desse processo migratório que decorreu também do processo de industrialização do Brasil, da indústria, principalmente da indústria automobilística, que houve um atrativo muito grande e dos investimentos que o governo federal passou a fazer, desde o BNH, no final da década de 60, principalmente 70, que foi uma atração. Enquanto se fazia grandes conjuntos habitacionais nos grandes centros urbanos deste país, isso concorreu. O sonho de uma família é ter uma casa própria e ter um local que ofereça oportunidade de trabalho e educação para os filhos. Então, houve um processo de migração rural, urbana e, de consequência, que nós estamos vendo hoje, de cada 100 brasileiros, 84 brasileiros estão nas cidades. Ou estão 84 cidadãos dos 100 na cidade e apenas na zona rural, 16. Quer dizer, um processo de urbanização muito grande e forte que atingiu a vida dos grandes aglomerados urbanos. Veja que a cidade de Teresina, 17% tem uma ligação residencial à rede de esgoto. Ou seja, de cada 100 moradias, 100 habitações de Teresina, somente 17 estão ligados à rede de esgoto. E o Estado, como um todo, de cada 100, 3 são ligados à rede de esgoto. Isso é uma demanda básica. Ou não há saneamento, exatamente, ou não há saneamento, não há saúde. Isso é um dado que nos preocupa e é um grande desafio. Mas, senador, esse é um desafio a ser vencido, mas o Piauí tem vencido um desafio em outra área e tem sido modelo para o Brasil, que é na área de energia, energias renováveis. Exato. Inclusive, no final do ano passado, foi inaugurado, nós vamos trazer alguns dados aqui para que o senhor nos ajude a entender, a maior usina de produção de energia solar da América Latina, o Parque Solar Nova Olinda, que é a maior usina solar com capacidade de abastecimento de uma cidade de 1 milhão e 200 mil pessoas, ela tem 1 milhão de painéis solares, que estão montados em uma área que equivale a 700 campos de futebol. É muito grande, não? Explica para a gente como é o tamanho de uma usina dessa, a gente que não é do Piauí não tem a noção do que seja isso. Nós estamos na inauguração dessa usina, o governador, enfim, as mais altas autoridades, a bancada, é uma coisa fantástica. Isso é um dos grandes potenciais que nós temos. A barragem de Boa Esperança gera, através de quatro turbinas, que é uma hidroelétrica, nós temos lá, 237 megawatts. Só essa usina, quer dizer, esse parque solar, gera 292 megawatts. Quer dizer, que é uma coisa fantástica. E, para se fazer a barragem da Boa Esperança, essa usina hidroelétrica, teve um impacto ambiental muito grande. Muito maior que esse. E desse não tem impacto. Interessante. Não tem impacto ambiental. Muito pelo contrário. Ele tem um aspecto social muito importante, que geralmente são áreas arrendadas. E pessoas que não tinham, digamos, uma renda fixa, passaram a ter por 20 anos. Quer dizer, isso vai talvez ser renovável, provavelmente. A área onde ficam os painéis. Exatamente. Aliás, essa aí é uma área bem menor. Eu já estava confundindo com a energia eólica. Mas essa parte aí é de uma área de 700... Campos de futebol, 700 hectares. É 700 hectares, exatamente. Então, isso não tem problema. E a parte ambiental tem uma compensação, que é significativa. Agora, eu estava me referindo... A eólica, o que o senhor pode falar também, porque é outra coisa que o Piauí é... Essa aí, que nós estamos gerando de energia solar, é essa usina que é a maior da América Latina. Realmente é. Mas o potencial do Piauí tem outras usinas solares sendo instaladas no momento atual. E com potencial, nós temos mais de 3 mil watts de sol por ano, de insolação. Isso é uma capacidade fantástica. A parte, já a energia eólica, essa que eu estava me... Do vento, né? Para as pessoas entenderem, que essa aqui vem do sol, eólica vem do vento. E o outro vem do vento. E veja bem, não é no litoral. Ele está mais ou menos a 800, 700, 800 quilômetros, aliás, 700 quilômetros da praia. No sul do estado, então? É da Serra da Chapada do Araripe. Pega o estado do Piauí, o estado do Ceará, o estado principalmente, principalmente o estado de Pernambuco, da região de Araripina. E o Piauí está gerando hoje 1.440 megawatts de energia eólica em 52 parques eólicos. E sendo instalados mais 32 parques eólicos com a capacidade de 932 megawatts. Para completar esse dado, o senhor, o Piauí, hoje, já é o quinto maior produtor de energia eólica do Brasil. Do Brasil, é o quinto. E cremos que, em menos de 10 anos, vamos passar para o segundo lugar em energia eólica. Ou seja, o potencial é fantástico. Essa energia, ela serve ao povo do Piauí ou ela está sendo exportada? Não, hoje nós temos um sistema nacional que é integrado. Joga lá dentro e é uma boa parte, pode ser, mas ela está sendo toda. Porque, veja, isso são feitos para iniciativa privada. E elas, antes de entrar no leilão, eles já ganham, digamos, aquelas que são, que têm a disputa no leilão e ganham aqueles parques bem estabelecidos ontem. Aliás, anteriormente, ele já está vendendo a energia para, digamos, depende do ano, dois anos depois, três anos. Então, já está segurado. Isso aí entra na rede nacional e tem o sistema operacional nacional, um sistema que opera nacionalmente. a integração. Temos um problema aí no que se refere às redes de transmissão. Mas isso aí está sendo tudo superado. O senhor acha que essa oferta de energia limpa, ela pode ajudar ou já tem ajudado o desenvolvimento do Piauí no agronegócio? O Piauí hoje tem batido recordes de produção agrícola. É, o agronegócio é, o Piauí tem uma grande fronteira agrícola. Por exemplo, nós acreditamos, hoje nós temos um milhão de hectares plantados, principalmente com soja. Soja é em torno de 750 mil hectares só soja. Aí nós temos o milho, que é o outro grande produto, quer dizer, de grãos gerados produzidos na área, que são umas duzentas e tantos hectares, ou seja, soja, milho, aí entra aí o arroz, o feijão, que é quantidade menor, quer dizer, o forte é soja e milho. Então, nós estamos ocupando hoje uma área de um milhão de hectares. Temos um potencial, um potencial para cinco milhões de hectares. Bem mais do que... Ou seja, nós estamos hoje ocupando 20% da área disponível, quer dizer, pronta para ser explorada. Isso mostra o potencial, a riqueza do Piauí. De um lado, o agronegócio, de outro lado, que você acabou de mostrar aqui, nas energias alternativas. A área mineral é um outro grande potencial do nico, o fosfato, o pala, o calcário. Enfim, tem uma série, tem umas oportunidades que estão, inclusive, já estão, empresas privadas já estão fazendo as pesquisas dessa área. E, enfim, tem a parte do turismo também, turismo ecológico, turismo no litoral, turismo cultural e científico, na praia, aliás, digo melhor, na Serra da Capivara, onde nós temos o Museu do Homem Americano, trabalho fantástico. São Raimundo Donato. São Raimundo Donato, trabalho arqueológico. Enfim, é um potencial muito grande, porque eu sei que nós vamos chegar lá para a gente conversar mais. Senador, a gente está falando aqui de setores altamente tecnológicos, como a geração de energia eólica e a geração de energia solar. E a produção de soja também, que envolve muita tecnologia. Como é que está o investimento nessa área no Piauí para que o soja não saia in natura e passe a ter, por exemplo, um valor agregado no que é feito no Estado também? Veja, enquanto eu falava dessa potencialidade grande para a produção de grãos do agronegócio no Estado do Piauí, temos desafios. Quer dizer, há uma demanda insatisfeita com relação à energia e há um reclamo muito grande do que se refere a estradas, principalmente aquelas estradas estaduais que dão acesso à BR-135, que é o que eu considero a espinha do sal do Estado, por onde se escoa toda essa produção de grãos, que estamos com um grave problema. O governo federal lá, nós estamos agora, aliás, fazendo os investimentos para alargar. E era uma PI, quer dizer, com uma plataforma de 6 metros apenas. Quando duas grandes carretas ou vitrens se cruzam, é um problema. Ano passado houve 56 mortes, quer dizer, nessa BR-135. Agora, como eu falei, tem também as BRs, podemos chamar de vicinais, que ligam a essa, as estaduais, aliás, que nós estamos com um problema. A Transcerrado, por exemplo, que é uma estrada estadual de 300 e poucos quilômetros, só foi feita menos de 100 quilômetros na primeira etapa. E temos 200 e tantos... Inclusive, Teresina, se não me engano, senador, é a única capital do Nordeste que não tem uma estrada duplicada de chegada e de saída, né? A cidade de Teresina. Só tem 5 quilômetros. Quase nada. Eu era secretário de Planejamento há 25 anos, foi o que se fez. De lá para cá? Feito pelo Estado. E o problema é tão grave que o Estado tomou, desde 2013, 150 milhões de empréstimos para o BNDES e outras fontes, para fazer 9 quilômetros na BR-316, que demanda ao sul, e 8,5 quilômetros em direção ao norte, na BR-343. Veja bem, o Estado, que já vive uma situação dramática, tomar dinheiro emprestado para pagar a jura, para fazer uma obra federal. Isso é um absurdo. Nós estamos agora envolvidos, nós e toda a bancada, no sentido de agilizarmos isso. Ou seja, do governo do Fernando Henrique, 8 anos, não se fez 1 quilômetro. No governo do nosso Lula, 8 anos, não se fez 1 quilômetro duplicado, nem da presidente Dilma. Eu acho que o Piauí merece a atenção do governo federal e que todas as capitais do Brasil mereceram, só Teresina. Problema gravíssimo, uma dessas BRs, mais de 34 mil veículos, por exemplo, da BR-316, próxima à capital, passa a cada 24 horas. Quer dizer, não é possível, é inaceitável essa situação, como da própria BR-135, lá no extremo sul, por onde se escoa toda a produção de grãos dos Cerrados. Quer dizer, você tocou numa coisa que, às vezes, a gente se irrita com o tratamento desigual ao estado do Piauí. É inaceitável. Eu nominei aqui as pessoas porque é preciso se fazer isso. Eu estou tentando, com o presidente atual, o presidente Temer, quer dizer, 18 quilômetros. quando eu vejo Recife, Natal, Recife, João Pessoa, João Pessoa, Campina Grande, e aí vai, tudo duplicado. E lá, 30, veja bem, a BR-316 liga o norte ao sul. Quer dizer, Belém, São Luís e o estado do Piauí tomar dinheiro emprestado para fazer oito quilômetros, para resolver um problema de Teresina, como você falou. Quer dizer, é inaceitável a coisa dessa natureza. É inaceitável. Senador, muito obrigado pela presença. Já terminou? Já terminou. Falei demais, né? Não, mas o senhor falou daqueles assuntos fundamentais, porque nem sempre todo mundo no Brasil conhece em detalhes o que é o Piauí. Acho que o senhor conseguiu mostrar para a gente muito do que é o Piauí. Graças a vocês, né? A bondade de vocês. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aos dois. E nós agradecemos também você que está nos acompanhando. Você já pode ver essa entrevista também lá no nosso site, senado.leg.br. Você pode baixar, distribuir nas suas redes sociais. E sempre que quiser entrar em contato com a TV Senado, ligue de graça para o 0800-61-2211. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Senhores congressistas, é com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital. TV Senado. Democracia todo dia. O Parlamento Brasil é um programa que recebe reportagens de todo o país. Aqui, os agricultores têm contato direto com os clientes. Não só na questão legislativa, né? Com os trabalhos dos deputados estaduais e dos vereadores, como também questões culturais. Então, é importante que os vários brasileiros se reconheçam. E o Parlamento Brasil, ele faz muito isso. Parlamento Brasil. Toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Senado votou. Agora é lei. O assunto de Estado vai debater com todos os senadores das diferentes regiões aqueles temas relacionados com o cotidiano das pessoas. Desenvolvimento econômico, saúde, educação, transporte, segurança. Tudo isso é assunto de Estado. A gente recebeu aqui uma pergunta pela internet que eu preciso fazer. Assunto de Estado. Toda segunda, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal é uma comissão permanente que delibera matérias que são projetos de lei do Senado, da Câmara e avisos do Tribunal de Contas da União. A comissão tem como atribuição tratar de temas como política, política pública de agricultura e pecuária, reforma agrária, extensão rural e assistência técnica, operações de crédito, vigilância sanitária animal e vegetal, recursos hídricos para agricultura, uso e conservação do solo, a pesquisa, defesa agropecuária. A comissão também realiza audiências públicas referentes a assuntos relevantes com temas importantes para a agricultura do país, onde comparecem órgãos e instituições, como o Ministério da Agricultura, sindicatos rurais, federações de agricultura, secretarias estaduais de agricultura. O cidadão participa diretamente do debate, trazendo informações, sugestões, ideias e que às vezes são respondidas diretamente pelos expositores, palestrantes e pelos senadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Não considero que o governo Temer tenha adotado a pauta de segurança como uma pauta prioritária. Isso acontece, essa delonga, em benefício da impunidade, o que tem ajudado a criar esse clamor no país. Essa intervenção, ela foi mal planejada, evada de objetivos eleitorais, não teve a definição dos recursos e, desde o início, estava fadada ao fracasso. O governo Temer adotou a pauta da segurança como prioridade. De fato, há uma crise de segurança no país? Houve alguma alteração nesse cenário? Não, eu não considero realmente que o governo Temer tenha adotado a pauta de segurança como uma pauta prioritária. Por que eu digo isso? Porque, ao adotar, a primeira barreira que tem que se vencer é se reservar no orçamento público recursos para a segurança pública. Quando nós fizemos a Constituição, nós colocamos no artigo 144 da Constituição que a segurança pública é dever do Estado. O Estado como um todo. E os vários governos que se sucederam, inclusive o governo Temer, entendem que a segurança pública é dever dos Estados. Ora, os Estados estão vivendo um momento de grande dificuldade, com desequilíbrio fiscal. Alguns já quebraram, outros estão por quebrar. Então, adotar a segurança como prioridade significa resolver a questão orçamentária reservando recursos na medida da necessidade. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. É uma área subfinanciada? É uma área subfinanciada e eu tenho uma proposta que tramitou no Senado Federal e acabou não sendo votada, mas é uma proposta que vai ser refeita para que haja uma destinação obrigatória de recursos, tal qual se faz com a saúde e com a educação. Mesmo que essa destinação seja temporária, enquanto perdurar esse índice de violência inimaginável que vigora no país. Mas há espaço para isso no orçamento? Porque agora a gente tem um teto de gastos. E também o orçamento, 93% do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Como é que a gente resolve essa questão e destina mais recursos para a segurança? É o orçamento, é a lei de meios. Quem dá os fins, dá os meios. Então, se nós queremos tornar a segurança uma prioridade do governo federal, nós temos que dar os meios na lei orçamentária para que isso efetivamente se faça. E o Congresso tem a responsabilidade de fiscalizar isso, para que isso efetivamente aconteça. Veja o que aconteceu agora na intervenção do Rio. O governo fez uma intervenção inconstitucional, parcial, apenas na polícia militar, o que ensejou reação da polícia ou da própria milícia, ou das duas coisas, ao assassinarem a vereadora Marielle, e não reservou sequer, como exige a Constituição, os recursos, os meios necessários, as condições para que a intervenção se processe. Nós não podíamos ter aceitado isso. Eu fiz questão de destacar que o presidente deveria ter ligado para o presidente da República e ter dito assim, olha, da forma que está, esse decreto é inconstitucional, porque a Constituição exige que o decreto contenha os meios de execução. E esse decreto que foi publicado não contém. O presidente poderia mandar um adendo e isso se resolveria resguardando o prazo de 24 horas para que as duas casas aprovassem o decreto de intervenção. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. O senhor acha que essa intervenção chega até o fim, até dezembro deste ano? Eu acho que essa intervenção, ela foi mal planejada, eivada de objetivos eleitorais, não teve a definição dos recursos necessários e, desde o início, estava fadada ao fracasso. Nós precisamos fazer uma transformação radical e não intervenções na segurança pública de quem sequer tem um centavo para gastar no orçamento nacional. Nós temos que fazer uma mudança, criar um sistema, vincular recursos, pelo menos temporariamente, atualizar o código de processo penal, o código penal, a lei de execução penal e outros diplomas que têm a ver com a investigação ou com o processo, com a elucidação de crimes, o que, lamentavelmente, não tem acontecido. E, ao não acontecer, provoca o pior, que é aumentar a violência pela impunidade, pela sensação que passa para as pessoas de que você pode fazer tudo efetivamente, porque, de acordo com as estatísticas, nada vai lhes acontecer. O Brasil tem muitos problemas nessa área. Um deles é que, aqui no Brasil, você investiga na polícia, depois manda aquela investigação para o Ministério Público, que denuncia ou não, e vai para a Justiça, que repete todos os procedimentos iniciais feitos na polícia. E isso acontece, essa delonga, em benefício da impunidade, o que tem ajudado a criar esse clamor no país. O senhor citou também a questão do problema das milícias. Há uma impunidade também nessa área? O senhor enfrentou esse problema quando o senhor era ministro da Justiça. Nós enfrentamos muitos problemas, a começar da criminalidade na Polícia Federal. Nós, uma vez, em comum acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, editamos uma medida provisória e afastamos mais de 60 agentes e delegados e superintendentes da Polícia Federal que estavam envolvidos com o crime. E nós fizemos isso em benefício da instituição, com o apoio da corporação, da Polícia Federal. Esse problema da milícia, ele é pouco falado, ele não está mapeado, parece um tema tabu dentro da própria polícia. Ninguém sabe o tamanho desse problema hoje. É pelo entendimento de que, para conter o fogo, você tem que fazer o contra-fogo. Como a intervenção, eu disse, foi uma intervenção parcial, mal feita, sem planejamento, eleitoreira, ela recebeu contraposições da própria polícia ou da milícia, que acaba sendo um agrupamento dentro da própria polícia. E isso dificultou ainda mais a situação do Rio de Janeiro. O caso da vereadora Marielle está caminhando para essa posição de impunidade? Eu acho que tem que se fazer tudo, absolutamente tudo, para que, no caso da vereadora, o crime não compense. E a maior resposta que o Estado, não o Estado do Rio de Janeiro, mas o Estado Nacional pode dar, é elucidando esse crime. E que se obtenha alguns sinais no sentido de esclarecer esse crime, que é hoje sinônimo de impunidade no Brasil. A intervenção foi feita para tirar o ministro Raul Jungmann da defesa e, assim, deixar os militares? A reocupação do Ministério da Defesa pelos militares, neste patamar institucional que nós vivemos, é um retrocesso. E o ministro Jungmann foi retirado de lá, posto num ministério que não existe, para o qual não há sequer recursos reservados. Numa intervenção parcial, localizada na polícia militar, e deu no que deu. Nós tivemos a redição de uma nota do comandante do exército, uma coisa com a qual nós não estávamos mais acostumados a conviver. Isso tudo é consequência da fragilização do governo, que se perdeu numa contradição inusitada e procura, de todas as maneiras, um jeito de chegar até o final. Eu vou fazer para o senhor uma pergunta que amigos meus estrangeiros estão me fazendo. Por favor. Há uma ameaça à institucionalidade hoje no país, depois dessa nota do comandante do exército? Eu acho, sinceramente, que tem riscos. Basta ver a história do nosso país, que foi marcada por dificuldades institucionais, por crises, por intervenções, por golpes. E na medida que você ressuscita uma prática, que foi muito condenada no passado, em nome de uma instituição, você acaba colocando pólvora no paiol. E isso não é bom, porque essa nota do general Vilas Boas, ela é uma nota que, em português, claro, não diz nada, mas que contém nas entrelinhas muitas insinuações. Cabe para todos e muito mais. Então, é preciso ter muito cuidado com a democracia. A experiência mundial demonstra que a democracia é como uma plantinha terra que precisa ser irrigada, aguada, que é uma expressão que se usa lá no Nordeste todos os dias. Que providências deveriam ter sido tomadas em relação a essa situação do general Vilas Boas? Quando o general Mourão transgrediu e emitiu posições, destoando da orientação da instituição, do exército, a presidente Dilma o demitiu. Se nós tivéssemos um governo medianamente forte, eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente da República teria substituído o comandante do exército. Porque, na democracia, quando um poder não faz a sua parte e quando os outros poderes não funcionam como moderadores da constituição, da paz social e da democracia mesmo, ela se fragiliza, sofre muito, perde demais. O Congresso deveria se manifestar nesse caso, na opinião do senhor? O Congresso, com certeza. Porque, na democracia, ora, o Supremo, sim, como garantidor da constituição, ele tem que funcionar como poder moderador e, ora, o Congresso Nacional tem que funcionar como poder moderador. Ora, o Supremo Tribunal Federal, por liminar, devolveu a elegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. O Supremo poderia anular o processo judicial por algum problema, por algum vício, por algum excesso, por algum exagero. Mas anular uma decisão do Senado Federal que foi tomada na forma do Conselho de Ética, dos prazos, das penas, eu não sei se é possível, mas cabe a qualquer senador, e muito mais à mesa diretora e ao presidente, defender que a decisão tomada pelo Senado, ela seja respeitada pelos outros poderes. Porque, a continuar essa prática de atropelar os poderes, você danifica, você fere de morte a separação, que é um pressuposto da democracia e do Estado Democrático de Direito. Senador, o presidente é também do Partido do Senhor. De onde surgiu essa divergência? A nós não pensamos exatamente igual. Nós temos muitas divergências, sempre tivemos. E eu, na época em que estava à frente do Senado Federal, eu procurei desenvolver uma agenda que cuidasse do interesse nacional, que ajudasse a sobrevivência da federação, que criasse condições para que os estados e os municípios negociassem as suas dívidas, trocassem o indexador, reformassem o ICMS. Enfim, nós criamos condições. E essas condições demonstraram, primeiro, um conflito. E, em segundo lugar, que nós não pensamos exatamente igual. E, na democracia, quando isso acontece, é bom, porque você fica na condição de poder, em divergindo, colaborar mais. E esse é o papel que eu tenho tentado fazer. O MDB é um partido muito diverso. O PMDB é um partido grande, diverso, plural. O PMDB não tem donos. O PMDB tem uma prática diferenciada, até mesmo no Estatuto, com relação aos outros partidos. No PMDB é garantido divergir. Divergir. E o PMDB é grande porque diverge. E diverge exatamente porque é grande. E eu acho que essa é a maior característica do nosso partido. E que, ao invés de ser desestimulada, ela precisa ser estimulada para que nós tenhamos uma participação partidária mais ampla, mais abrangente. E o que o senhor acha do MDB lançar uma candidatura própria, candidatura MM, como está sendo conhecido? Eu acho que, na medida em que o PMDB tem um candidato com um programa de governo, com um plano de desenvolvimento na mão, o PMDB tem, sim, que cultuar essa candidatura. É óbvio que tem que ser uma candidatura que tenha competitividade eleitoral e saiba o que vai fazer na campanha eleitoral e, eventualmente, no governo. Eu não acredito que o presidente Michel Temer preencha esse receituário. E, muito menos, o ministro Meirelles, que errou bastante, fez uma opção com economia de mercado, sem limite para o mercado, e atirou o país numa recessão que se delongou. Ainda no mês passado, nós tivemos o aumento de desemprego. Isso é inacreditável. A inflação baixou bastante pela recessão. Nós não tivemos ainda o reaquecimento do consumo. E, todo dia, nós ouvimos do Meirelles e do Temer que as coisas vão muito bem. Ora, o Brasil sempre cresceu economicamente. Esse é o grande legado, é a grande vocação do nosso país. Durante mais de 50 anos, a nossa economia foi a economia que mais cresceu no planeta. Então, o crescimento da economia, sem o qual você não vai resolver problema nenhum, você não vai gerar desenvolvimento, não vai gerar postos de trabalho, a sua grande vocação é o crescimento. E, com o menor esforço, você pode devolver ao nosso país, como foi devolvido recentemente, essa vocação de crescimento e essa trajetória que marcou durante anos, repito, a nossa economia no mundo. O senhor tem preferência por algum nome dentro do partido? Ou o senhor acha que o partido deve manter a tradição de apoiar outros partidos, como tem sido feito nos últimos anos? Não, ela tem que ser democrática na convenção partidária, que acontecerá em julho. Seja qual for a posição que eu adotar, eu pretendo defendê-la democraticamente na convenção. Porque o PMDB é um partido que sempre se caracterizou por isso. Eu vejo com muita preocupação as intervenções que estão sendo feitas nos estados. Acho que isso não é uma prática saudável para o PMDB. As eleições para o diretório foram transferidas para o próximo ano. E eu acho que, no próximo ano, nós temos que decidir sobre uma nova correlação para o partido. E, neste ano, na convenção, decidir democraticamente, pelo voto, o que é que o partido vai fazer ou vai deixar de fazer na eleição. E a troca de liderança aqui dentro do Senado? Tem alguma implicação na atividade? Não, eu não vejo. Eu não vejo. A troca de liderança da bancada, que é a maior bancada do Senado, foi um horror. O líder, na janela, saiu do comando da bancada para se filiar a um outro partido. Eu acho que isso nunca aconteceu na história do Parlamento Nacional. Ele trocou com o ministro Meirelles, né? O ministro foi para o MDB e o líder foi para o PSB. O Meirelles já veio para o PMDB outras vezes. Mas, para o PMDB outras vezes. Eu até já fui protagonista de uma de suas vindas no passado. Mas, tanto lá quanto cá, ele não acrescentou nada ao partido. A sua vinda, não acredito, portanto, que acrescentará nada. Porque ele comandou a economia com o olhar do mercado unicamente e sem limite. E o mercado acerta muito, mas o mercado não acerta tudo. E na democracia, né? Você tem que estabelecer pesos e contrapesos, limites, inclusive para o mercado que acerta bastante. Senador, voltando à questão da segurança, quando o senhor era presidente do Senado, o senhor chegou a defender a criação de um Ministério da Segurança Pública. Se não me engano, até a ideia foi do senhor. Há uma diferença daquele cenário para atualmente, quando foi criado esse Ministério? Não, não. Eu acho que são etapas que você tem que percorrer. Eu defendo a criação do Ministério, mas a criação do Ministério deve anteceder a instalação de um sistema único de segurança público com recursos no orçamento da União. Com a atualização das leis penais, das leis processuais, eu acho que tudo tem que ser feito de acordo com prioridades. Você não pode pinçar uma medida que muitas vezes ela é especificamente, objetivamente eficiente e tentar dizer que o problema da segurança, que é um dos maiores problemas de violência do mundo todo, ele vai se resolver tomando uma decisão pontual. Acho que esse é o grande erro do Senado nessa política que está sendo posta pelo presidente Eunice Oliveira, é não ter uma gradação, não ter prioridades. ele poderia voltar suas energias e as energias da casa, primeiro num debate com a sociedade, reditando as sessões temáticas, onde você pode livremente debater e aprofundar a discussão sobre qualquer assunto. E uma outra questão, se voltar para aprovar um sistema de segurança com recursos adequados, vinculados com a saúde, com a educação, mesmo que provisoriamente, para que, dessa forma, possa se dar as respostas que a sociedade cobra de todos nós, de todos os poderes. O Brasil está indignado com a violência. O Brasil está, não acredita mais no que os governantes e o parlamento e o sistema judicial possam fazer. Não acredita, não acredita. Quer dizer, isso acaba derivando para candidaturas que partem do pressuposto de que, não havendo um sistema adequado de proteção da sociedade, você precisa armar todo mundo para que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos. e induz a sociedade a esse raciocínio. Isso é um erro brutal, brutal, porque a maior irresponsabilidade que eu posso cometer é induzir você a andar armada para se defender porque o Estado não tem como, demonstrado capacidade de defendê-la. Por que eu acho isso? Porque quem anda armado não sabe manejar essa arma, não aprendeu a atirar. e o bandido quando aborda qualquer um e todas as famílias estão repletas de abordagem, de assalto, de violência, ele o faz surpreendendo. E quando ele surpreende qualquer um de nós que esteja armado, a chance de acontecer ali um acidente fatal, um homicídio a mais, é muito grande e isso é potencializado no Brasil. Esse projeto do Estatuto do Armamento ao qual o senhor está se referindo está em análise aqui no Senado e o defensor dele, que é o autor do projeto, senador Wilder, alega que vai haver um treinamento das pessoas para o uso das armas. O senhor não acredita que isso possa dar certo, então? O senador Wilder é um romântico, ele acredita que um Estado que não tem recursos no orçamento possa treinar as pessoas para usar as armas que estão sendo à força colocadas no mercado clandestinamente pelas grandes indústrias de armas. Isso é evidente que não vai acontecer, mas o grau de indignação, de insatisfação e de violência é tão grande, o número de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que as pessoas, partindo desse raciocínio, defendem que andem armados. Hoje, essa voz é crescente na sociedade. Apenas o desarmamento da sociedade, da sociedade como um todo. Eu defendi uma posição mais radical que acabou sendo derrotada no referendo. Eu defendi a proibição da comercialização da arma de fogo. Ora, se você não tem uma polícia eficiente, se você não tem maneiras rápidas para investigar e para elucidar os crimes, se você não tem um processo judicial que corra num tempo que seja compatível com a punição que muitas vezes precisa ser exemplar para que o crime não compense, é óbvio que é muito fácil você vender a tese de que armado você está mais seguro. Mas isso, as estatísticas, não só do Brasil, mas do mundo todo, demonstram que é uma tese absolutamente equivocada. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Muito obrigado e eu estou à sua disposição quando quiser novamente que nós façamos um debate sobre segurança ou sobre qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Obrigada. Coloca à vontade. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Oi, Eni, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Animada com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, Eni. E essa semana estamos cheios de novidades. Estamos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova projeto que proíbe contingenciamento de recursos para a segurança pública. Presidente do Banco Central diz que parcelado sem juros no cartão de crédito não vai acabar. E uma entrevista com o senador Pedro Chaves sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. O Senado Notícias Revistas começa agora. Mudanças nas competências da justiça eleitoral para intervir nos partidos e projetos do pacote de segurança pública foram os temas que predominaram essa semana no plenário. Pois é, o jornalismo da TV Senado acompanhou tudo. A repórter Karine Beluso mostra para a gente como foram essas votações. O primeiro item da pauta colocado em votação foi o projeto do senador Romero Jucá, que retira da justiça comum e passa para a justiça eleitoral a função de analisar ações relacionadas à propaganda política, aos processos de prestação de contas dos partidos e a disputas entre eles, respeitando a lei eleitoral e os direitos dos filiados. Isso dá autonomia, responsabilidade e independência aos partidos e registra que será o TSE que vai tratar as questões intrapartidárias de decisões partidárias internas e independentes. Essa foi uma questão amplamente discutida pelas direções partidárias no ano passado. É uma evolução e uma simplificação na gestão cotidiana dos partidos políticos, garantindo a devida transparência. Esse assunto joga para o TSE as decisões intestinas, os conflitos intestinos intrapartidários, que poderiam demandar ações na justiça comum, com demora, com delongas e com interpretações que nem sempre correspondiam à realidade do partido. Aprovada a matéria vai à Câmara dos Deputados. Outro item importante da pauta foi o corte de recursos do orçamento destinados ao Fundo Nacional da Segurança Pública. A proposta faz parte da pauta prioritária sobre este tema, definida pela presidência do Senado em conjunto com as lideranças partidárias. É um projeto do senador Flecha Ribeiro, primeiro, num primeiro momento, fazendo alteração na lei de responsabilidade fiscal para estabelecer que qualquer despesa com segurança pública fica proibido o contingenciamento do que se refere a essas despesas. O contingenciamento só fez fazer com que as nossas polícias ficassem cada vez mais desaparelhadas e cada vez mais desequipadas e com um efetivo cada vez menor e com menores condições de combater o crime organizado. Para resolver o problema da segurança pública no nosso país, a questão de envolver toda a estrutura federativa do Brasil. O papel que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O projeto foi aprovado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, afirmou que o parcelamento sem juros nas compras de cartão de crédito no comércio em geral não vai acabar. Os senadores cobraram ações do Banco Central para que o brasileiro finalmente sinta no bolso os benefícios de um cenário econômico mais favorável. Na audiência, o senador Armando Monteiro lembrou que os bancos estão tentando acabar com o parcelado sem juros. O parcelado logista é a forma pela qual o varejista e o consumidor reagem aos juros bancários, que por falta de competição permanecem altos a despeito da redução da taxa, como já foi dito, da taxa básica. O segmento tradicional, leia-se bancos, quer acabar com o parcelado logista e substituí-lo pelo parcelado com juros, também chamado de crediário ou parcelado emissor. O objetivo é aumentar suas receitas, obviamente. Primeiro que o parcelado sem juros não vai acabar. Muitas vezes, mas vai acabar, não vai acabar. Ele vai ficar. O que nós gostaríamos é de oferecer produtos a mercado alternativos que fossem capazes de reduzir a parcela que o consumidor vai pagar. Porque se não reduzir a parcela, o parcelado sem juros vai ficar como ele é hoje. Se tiver um produto que ofereça uma parcela menor, perfeito. Senadores perguntaram que medidas estão sendo tomadas para que a redução da taxa básica de juros alcance efetivamente as pessoas e as empresas. O senador Fernando Bezerra ressaltou o alto grau de concentração bancária. Poucas instituições controlam o mercado no Brasil. Como a revolução digital pode mudar o cenário da competitividade? As empresas, você, excelência, chegou a mencionar que alinham finanças e tecnologias, as chamadas fintechs, podem atuar no sentido de aumentar a competitividade no sistema financeiro? Nós queremos incentivar as chamadas fintechs, que são empresas financeiras ligadas à tecnologia, que geram inovações no sistema financeiro. Não só a gente deixa elas florescerem, mas também nós estamos regulamentando quando nós somos demandados. Por exemplo, na área de inovações no crédito, nós tivemos audiência pública, recebemos as observações e nós vamos regulamentar as fintechs de crédito esse mês. O presidente do Banco Central fez uma projeção favorável. Inflação baixa, queda da taxa de juros e recuperação consistente da economia. Ele defendeu a aprovação de dois projetos que estão na Câmara, o da autonomia do Banco Central e o da inclusão obrigatória dos bons pagadores no Cadastro Positivo. A história pré-colonial da Amazônia brasileira e a redução das emissões de gases do efeito estufa no setor de transporte marítimo. Temas da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. Uma websérie lançada esse ano pelo Instituto Mamirauá mostra um lado pouco conhecido da Amazônia brasileira. Sua história pré-colonial, antes da chegada dos portugueses. Gravada em agosto do ano passado, com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Fundação Gordon e Betty Moore, a série mostra aspectos da cultura dos povos que habitaram aquela região e traz também as descobertas mais recentes da arqueologia no Médio Solimões, área de atuação do Instituto Mamirauá. A Boa Esperança é um sítio que salta aos olhos pela quantidade de vasilhos que tem depositado em superfícies. Você pode ver a websérie Amazônia pré-colonial no site do YouTube. Vai ver também trechos da websérie nas próximas edições do programa Eco Senado. Outro assunto em destaque é a descarbonização do transporte marítimo, setor que responde hoje por 3% das emissões globais de gases do efeito estufa. Essa semana aconteceu a reunião da Comissão para a Proteção do Meio Ambiente Marinho, que define estratégias para a descarbonização do transporte marítimo a partir de 2023. Para se ter uma ideia, se fosse um país, o transporte marítimo ocuparia a sexta posição entre os maiores poluidores. E se nada for feito, as previsões são de que até 2050, as emissões do setor vão crescer 250%. Esse foi o Momento Eco de hoje. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre meio ambiente. Até lá! Mais flexibilidade no currículo e uma nova forma de distribuição das matérias na grade do ensino médio. O Ministério da Educação apresentou na semana passada a última versão da Base Nacional Comum Curricular dessa fase do ensino. O novo documento que norteia os currículos escolares do ensino médio foi entregue no último dia 3 pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, que ainda precisa aprovar a proposta. O então ministro da Educação contou como foi o processo de elaboração. É um processo bastante plural, amplo, com a representatividade a mais significativa por parte da sociedade, a cooperação de redes de educação públicas e também de escolas particulares, ou seja, um debate o mais aberto possível, focando uma melhora na questão da qualidade da educação no nível médio do Brasil e uma maior atratividade. Desde que foi criada em 1988, a Constituição já determinava a fixação de conteúdos mínimos para a formação do ensino fundamental. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ampliou a previsão de uma base comum curricular para toda a educação básica. Mas foi só em 2012 que o documento referente a todas as etapas de ensino foi elaborado. Depois de um longo processo colaborativo, a primeira versão foi lançada em 2015. Ela recebeu mais de 12 milhões de sugestões. A segunda versão, que trouxe apenas as definições para a educação infantil e para o ensino fundamental, foi homologada em dezembro do ano passado. Agora, ficam faltando as diretrizes para o ensino médio. Pela sugestão do governo federal, o número de horas obrigatórias do ensino médio passa de 2.400 para 3.000, sendo 5 horas diárias. 1.800 serão destinadas à base nacional comum, que é dividida em quatro áreas de conhecimento, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O conteúdo das 1.200 horas restantes será escolhido por cada estudante de acordo com a área de interesse. As únicas matérias que devem constar obrigatoriamente das grades curriculares dos três anos do ensino médio são português e matemática. Os estados vão ter autonomia para decidir sobre as outras. Respeitada a definição do que está estabelecido na base nacional comum curricular do ensino médio, os estados têm competência e responsabilidade, tanto na oferta de itinerários formativos adicionais, como a aplicação e a definição dos próprios currículos das redes estaduais de educação. Se a gente está falando de uma base curricular que está prevendo a construção de itinerários formativos, para que esse estado implemente de forma autônoma, ele precisa ter as condições financeiras para fazer essa implementação, para pensar esse currículo. Mas ele vai pensar um currículo de acordo com aquilo que seria necessário para a formação desses alunos ou ele vai pensar um currículo que requeira o menor número de recursos possível para essa implementação? O presidente da Comissão da Base Nacional Curricular critica a restrição do currículo comum a 1.800 horas. Isso é pouco, vai na contramão dos esforços que o mundo inteiro faz de garantir os direitos de aprendizagem o mais amplos possíveis. Mas a proposta que foi apresentada pelo MEC agora não traz praticamente nada de proposta para os itinerários formativos. Hoje a gente considera que a disciplina de filosofia, a disciplina de arte, a disciplina de sociologia são disciplinas muito importantes na formação do aluno. Então pode ser que um aluno saia do ensino médio sem ter feito essas disciplinas. Então essa que é a grande questão. Agora o tema será discutido no âmbito do Conselho Nacional de Educação e também com especialistas e com a população. Vamos organizar audiências públicas e já digo que é muito importante a participação de todos. Professores, estudantes, que tem muita coisa a dizer na escola que eles desejam ter. Especialistas de toda a natureza, secretários de educação, enfim. Além das audiências públicas, a partir de agora o Conselho Nacional de Educação está completamente aberto e interessado em já receber contribuições documentadas dos mais diferentes setores da sociedade brasileira. Nós temos que ter principalmente a mesma qualidade do ensino. Todos os professores brasileiros deveriam ter a mesma base de salário em todo o país. Isso faz a diferença. Enquanto não houver uma base nacional da qualidade escolar, a carreira nacional do magistério, condições mínimas de qualidade para o prédio, para os equipamentos. Enquanto não houver isto, não vai funcionar a base nacional curricular. E o jornalista Tiago Tibúrcio entrevistou o senador Pedro Chaves. Em 2016, ele foi o relator da medida provisória que reformou o ensino médio. O senador é vice-presidente da Comissão de Educação e falou sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Senador, esse novo modelo com a Base Nacional Comum Curricular é, na sua opinião, uma revolução para melhor? É, viu, Tiago? Principalmente agradecer a você, Tiago, à TV Senado por essa oportunidade, de eu poder esclarecer algo sobre a reforma do ensino médio, onde eu fui o relator. Um dos pontos fundamentais da reforma é, na verdade, você dividir em duas partes. Uma parte fixa, chamada Base Nacional Comum Curricular, e uma parte flexível, que são os itinerários formativos, que correspondem, na verdade, a 40% do currículo. 60% do currículo definido na Base Nacional Comum Curricular é suficiente para que se haja uma boa formação para os estudantes? É o suficiente, porque nós vamos fazer essa Base Nacional Comum Curricular, como foi elaborado pelo MEC, ele é geral para o país inteiro, para dar unidade no ensino. E ele garante, na verdade, todas as disciplinas que hoje é oferecida. Por exemplo, obrigatoriamente mesmo, nos três séries, é português e matemática. As outras disciplinas, na verdade, as escolas poderão alternar, mas é obrigado a oferecer todas elas. E o MEC fez isso, teve essa preocupação, na Base Nacional Comum Curricular, e o Conselho Nacional ainda vai fazer uma revisão. O Conselho Nacional já convocou cinco audiências públicas para melhorar ainda mais o texto. A intenção é que os estudantes possam escolher aquilo que é mais da sua aptidão, da sua vocação? É isso? É. A parte flexível, que nós chamamos de itinerário informativo, é uma parte onde o aluno é protagonista. Ele escolhe de acordo com a futura carreira que ele vai fazer. Isso ele sente motivado. Isso diminui a taxa de evasão e repetência, faz com que aqueles alunos que estão fora da escola sintam de vontade de estudar. Isso é bastante importante, né? Perfeito. Haverá alguma mudança no Enem, nos vestibulares, por conta dessa mudança maior? É, a pergunta é muito oportuna. Todo o Enem vai basear na Base Nacional Comum Curricular, mas haverá uma mudança substancial. Então, é fundamental que o Enem seja um instrumento de avaliação do que ensina, e não um ensino baseado na prova. Hoje acontece isso. Todos os currículos são feitos baseados no Enem. O que é equivocado? Deve ser o contrário. O aluno estuda na Base Nacional Comum Curricular vai aumentar os conteúdos mínimos necessários para uma formação do ensino médio, e o Enem vai mensurar isso aí. Mas vai ter mudança radical do Enem. Como é que isso também vai mudar a vida dos professores, senador? Haverá realmente uma nova reestruturação na carreira docente. As universidades já estão preparando para isso. Mudança total, porque os professores vão ter que se adequar e se atualizar ainda mais. Porque, na verdade, vai utilizar muitos instrumentos digitais. Nós vamos usar projetos. É uma metodologia ativa, como se diz. Onde o aluno é o grande protagonista, mas sempre orientado pelo professor. O senhor foi relator da MP da Reforma do Ensino Médio, e, de certa maneira, essa reforma estava guardando a Base Nacional Comum Curricular. Qual é a aposta que se faz nessa reforma e com essa base? Eu tenho a convicção que o ensino vai melhorar muito. Em todo o mundo, analisando, por exemplo, Estados Unidos, Europa, a Ásia, na verdade, o que acontece é que é oferecido para o aluno três disciplinas com base nacional curricular e as demais o aluno é que faz a opção, a escolha. Haja visto que Singapura foi o primeiro lugar nas avaliações, uma avaliação denominada PISA, uma avaliação internacional, e ela tem essa estrutura. Como acontecia com a Finlândia, que sempre tirava entre os primeiros lugares. Estados Unidos mesmo são três ou quatro disciplinas obrigatórias, demais são... O aluno é o protagonista, ele que escolhe. Então, com isso, com certeza, haverá mais motivação, menos repetência, menos evasão, e vai ser muito bom para o sistema como um todo. O nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de saber como que o Senado vai atuar, ou pode atuar, até que o Conselho Nacional de Educação tenha decidido, na palavra final, sobre essas mudanças. É que, a partir de agora, a alçada do Senado delegou praticamente todas as atividades para o MEC e para o Conselho Nacional de Educação. Então, nós vamos aguardar aprovar no Conselho Nacional de Educação até o final do ano, espero que seja antes. Aí volta para o Ministério, para o MEC, e o ministro vai homologar realmente a base nacional. Teremos um ano para preparação, e no ano 2020, já entre plenamente em vigência e com obrigatoriedade de todas as escolas a adotar essa nova reforma. Está certo, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal. Eu agradeço muito, Tiago, pela oportunidade, a TV Senado, os telespectadores. Tenho certeza que, com essa base, o país vai melhorar mais, nós vamos ter um ensino eficiente e vamos estar muito bem colocados nas avaliações nacionais e internacionais. Segundo o IBGE, quase 3 milhões de crianças nascem por ano no Brasil. Especialistas ressaltam que, quanto melhores as condições sociais vivenciadas na primeira infância, maiores são as chances de termos adultos mais plenos, saudáveis e felizes. Especialistas ressaltam também que investir na primeira infância é a solução contra as desigualdades sociais. Quanto mais cedo o Estado der atenção à faixa que vai de 0 a 6 anos, maior será o retorno para a criança, para as famílias e para o país. Na coluna Inclusão, a apresentadora Solange Calmon conta como foi a experiência de fazer o programa Inclusão sobre a primeira infância, que vai ao ar neste sábado, às 8 da manhã e às 3 da tarde, com reprise no domingo, nos mesmos horários, 8 da manhã e 3 da tarde. Esse programa trata exatamente sobre a primeira infância. É quando a pessoa se desenvolve, de fato, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E o seu desenvolvimento vem a partir do momento em que ela recebe todos os incentivos para um crescimento saudável, como acesso à escola, à alimentação, ao carinho, à família. Essa pauta é fundamental, a discussão dela, a abordagem dela dentro do programa Inclusão. Até porque o Congresso Nacional criou há dois anos o Plano Nacional de Educação, que traz mais garantias à qualidade de vida da criança de 0 a 6 anos. E tem também o programa Criança Feliz, do governo federal, que está ajudando muito nesse sentido também aos nossos pequenos brasileiros. O que eu descobri ao fazer esse programa foi o Espaço Sorriso de Criança, que é uma creche que abriga a criança de 0 a 6 anos, filhos de ex-catadores de lixo, que ficavam no aterro sanitário aqui da capital do país, que é considerado o segundo maior do mundo. E esse espaço abriga a criança e funciona como uma creche. Crianças de 0 a 6 anos e funciona de 6 da manhã às 6 da tarde. Ah, o que tem de interessante nesse programa sobre a primeira infância é exatamente a criança, o sorriso da criança, a criança feliz. A gente mostra como o lado lúdico é importante para o desenvolvimento da criança, entendeu? As pessoas devem assistir esse programa porque ele traz muitas informações importantes, inclusive para as professoras, para a família, são opiniões de especialistas, são leis que foram aprovadas em benefício da criança. E tem também uma coisa muito interessante, que é o Prêmio Nobel de Economia americano, que em seu estudo confirmou que cada dólar investido na primeira infância multiplica por 7 dólares. Então, qualquer país que investir na primeira infância, na criança de 0 a 6 anos, o futuro vai ser brilhante, certamente. Um projeto de lei do Senado quer proibir a utilização, a fabricação, a importação, a comercialização e também a distribuição de sacolas plásticas que tenham em sua composição química polietileno, propileno e polipropileno. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. Quando você vai ao supermercado, você costuma pegar muitas sacolinhas plásticas para carregar suas compras? Normalmente, eu ponho em caixa, eu prefiro colocar em caixa que é até mais fácil de levar. O supermercado poderia oferecer um preço pela sacola, né? Tanto fazer essa reutilização e oferecer para o cliente uma sacola com o valor de 20 centavos, 10 centavos. E aí fica a opção do cliente se vai usar a sacola pagando, né? O senhor Aldo evita ao máximo o uso de sacolas plásticas. Ele não quer causar desastres ambientais. É uma das maiores desgraças que tem. Você já viu. Tem uma ilha no Pacífico só de plástico. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, no Brasil, aproximadamente um milhão e meio de sacolas plásticas são distribuídas a cada hora. E muita gente não sabe. O consumo excessivo dessas sacolinhas causa um dano ambiental muito elevado. A produção delas acaba liberando gases tóxicos e o descarte de maneira incorreta entope bueiros, polui rios e mares, além de causar a morte de animais nesses ambientes. Um projeto do Senado proíbe a fabricação e utilização de sacolas plásticas com materiais não biodegradáveis. Serão permitidas somente as conhecidas como oxibiodegradáveis. Nós precisamos, portanto, introduzir materiais que sejam mais amigáveis ao meio ambiente. Se o brasileiro mudar a cultura nessa direção de cada vez mais usar menos a sacola plástica, é o que nós queremos. Para o Ministério do Meio Ambiente, a solução para sacolas plásticas envolve necessariamente a mudança de hábitos em relação ao uso deste item e a conscientização da população. É conscientizar o consumidor para esse impacto. Quando você, por exemplo, cobra pelas sacolas, você repensa nisso. Então, na verdade, é repensar o consumo. Então, se eu tenho... Vamos começar por aí. Se eu tenho que pagar, eu já não vou usar aquele tanto, uma para cada produto que eu estou comprando. E segundo, é conscientizar o consumidor. Hoje, a gente tem a associação de supermercados que é super parceira para conscientizar e que tem feito trabalhos muito legais para conscientizar o consumidor. A Graciele é um exemplo a ser seguido. Vamos se conscientizar a cada dia para que o planeta não sofra tanto, igual está sofrendo. André, a semana cheia de notícias no Senado, hein? É verdade, Ani. Tanto no plenário quanto nas comissões. Vamos conferir agora no nosso giro de notícias. Muito bem. Na segunda-feira, uma das principais notícias era o alerta que o Conselho de Medicina fez em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o desaparecimento de crianças. Só no Brasil são registrados 50 mil casos por ano. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para o projeto que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e dificulta a progressão de pena para os autores de crimes hediondos. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outras notícias, a aprovação do projeto que proíbe o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta que tem o objetivo de reduzir a violência e o nível de insegurança da população segue para a Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, um dos assuntos em destaque foi para a aprovação em plenário do projeto que altera a distribuição da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos entre União, Estados e Municípios. Com as alterações à parte desses recursos destinada aos municípios, cresce 20%. E nas redes sociais do Senado também não faltaram notícias. Vamos ver no nosso quadro na rede. Oi, pessoal. Vamos embora ver o que está rolando nas redes sociais do Senado. Você acha que os presos devem pagar pelas próprias despesas? Pois é, esse assunto bombou no Instagram do Senado. A proposta é a seguinte, quem tem dinheiro paga pelo gasto que está dando para o Estado e quem não tem precisa trabalhar. Mais de 9 mil pessoas curtiram o post. Já no Facebook do Senado, destaque para o projeto que cria o Diploma de Direitos Humanos Marielle Franco. A ideia é premiar quem contribui para a defesa dos direitos humanos no Brasil. Mais de 14 mil pessoas reagiram ao post. Teve de tudo, gente que apoia a proposta e outros que não concordam com ela. Você tem ideia de quanta água é gasta para produzir coisas simples no dia a dia? Um quilo de carne, por exemplo, precisa de 16 mil litros. É água para produzir a ração? É a água que o gado bebe? Essa é a chamada pegada hídrica e deu o que falar no Facebook da TV Senado. O post alcançou mais de 82 mil pessoas. E por falar em água, esse assunto também rendeu no YouTube. Um dos vídeos mais vistos no canal da TV Senado foi o programa especial que tratou do gasto de água com os mineirodutos. Eles são aqueles canos quilométricos que transportam os minérios. E esse assunto é muito sério, pessoal. Logo depois do programa Iauá, um novo vazamento foi detectado no mineiroduto da Angola América, que percorre 529 quilômetros entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O programa se revelava o canal. Você quer saber o que está rolando aqui no Senado? Entra nas redes sociais, elas têm notícia em primeira mão para você. Até a próxima. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br barra tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau. Agora é lei. Os maiores de 80 anos têm prioridade especial entre os idosos. Isso vale para o atendimento preferencial, para os processos judiciais e para os serviços de saúde, exceto em emergências. O Senado votou. Agora é lei. Uma fala rápida e muito importante. Telespectadores da TV Senado. As nossas opiniões. O nosso trabalho e a nossa missão. Tudo. Tudo. Fica na história gravado. Obrigado, senhor presidente. TV Senado. Democracia O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando imagens captadas por satélite para monitorar a situação das águas dos açudes no estado. A pesquisa pode garantir melhor qualidade hídrica, principalmente para os municípios do sertão. Confira os detalhes nesta reportagem da TV Assembleia do Ceará. Essa vegetação na superfície dos açudes e dos rios é um sinal de que a água está poluída, muitas vezes em altíssimos níveis de poluição. É uma vegetação do tipo macrófita, também conhecida como água-pé. Cerca de 30 mil açudes compõem a geografia hídrica do Ceará. É uma rede extensa que cria um problema para o monitoramento da qualidade da água dos reservatórios. A COGER monitora só 146 dos maiores açudes. Para ajudar no monitoramento dos pequenos, não menos importantes para as famílias do interior, o Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará desenvolve uma pesquisa que utiliza o censureamento por imagens de satélite. De acordo com o professor José Carlos de Araújo, coordenador do projeto, por meio da combinação das frequências utilizadas pelos satélites, é possível avaliar a incidência de vários tipos de matéria orgânica que podem vir a comprometer a qualidade da água, como clorofila A, algas e vegetação do tipo macrófita. Principalmente dos pequenos reservatórios, médios e pequenos reservatórios, a quantidade de água e a qualidade de água. Em paralelo, também, a gente está inspecionando a questão dos rios. Também tentando uma ferramenta de auxílio ao monitoramento, inclusive de cheias e de poluição nos rios também. O projeto ainda está em caráter experimental. Monitora hoje 12 pequenos açudes no sertão central. Identificar e quantificar a presença de cianobactérias, as algas azuis, é outra tarefa que pode ser realizada pelo censureamento remoto. Segundo Cristine Coelho, doutoranda em Engenharia Agrícola, que participa do projeto, As imagens de satélite vão além da observação visual. Nós vamos em campo, coletamos a água, levamos para o laboratório, fazemos várias medições, como, por exemplo, a clorofila A, concentração de sólidos totais, concentração de fósforo, de nitrogênio. E aí, paralelamente, a gente tem as imagens, a gente consegue estimar alguns cálculos para poder fazer simulações. E aí, comparar com o que a gente obteve em campo. O projeto também monitora os rios. Como a maior parte deles está seca, o professor Carlos Alexandre acompanha o jaguaribe, que abastece o açude oróis, um dos principais do Ceará. E a gente encontrou uma relação de em torno de 200 a 300 toneladas de áreas de sedimentos que são aportadas no açude oróis. Esse material, esse volume que poderia ser utilizado para a água, na verdade, está sendo assoreado. Então, o solo que estava na bacia está indo para o açude. Isso compromete o volume do reservatório. A Assembleia Legislativa do Amazonas lançou a campanha Recicla Aleã 2018. A novidade este ano é que, além da colheita de papel, serão recolhidas garrafas PET. A iniciativa, além de gerar emprego e renda, é fundamental para preservar o meio ambiente. Veja os detalhes do lançamento nesta reportagem da TV Assembleia do Amazonas. O lançamento da campanha Recicla Aleã 2018 foi na sede da Casa Legislativa. A Aleã é a terceira Assembleia do país e a primeira da região norte a aderir à iniciativa. O poder legislativo mostrando que ele também cumpre as leis e que ele procura executar bons projetos na área socioambiental. Por quê? São projetos bons para o meio ambiente, mas também geram emprego e renda para os catadores de matérias recicláveis, para aqueles que fazem parte da chamada cadeia reversa. E essas cooperativas, associações de catadores, fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Eles evitam que aquele material seja jogado num aterro controlado, num lixão, ou que vá para dentro de um rio, de um garapé, o que ainda é pior, e fazem com que esse material seja reaproveitado e reinserido na economia, gerando emprego e renda. O programa que iniciou no ano passado recebia apenas papel. Com a nova fase da campanha, agora a casa passa a receber também garrafas PET, que podem ser descartadas pelos servidores e população em geral. É a Assembleia, o Parlamento, voltado a ações sustentáveis, voltado à comunidade, preocupado não só com as leis, que eles exigem, mas também com todas as ações que têm que ser implantadas. As garrafas coletadas serão encaminhadas para a Associação de Catadores Nova Recicla e os recursos adquiridos com a venda do material irão beneficiar 20 famílias de catadores. Essa parceria se dá com a Nova Recicla, que faz a coleta semanalmente, pesa esse material e passa um relatório todo mês para casa, dizendo para onde foi feito, o que foi feito, dando a destinação correta. E aí a gente é beneficiado na associação com 20 famílias. Esse material serve para a renda dos catadores. Além disso, a Escola do Legislativo irá oferecer, a partir de abril deste ano, oficinas de artesanato com o tema Educação Empreendedora para a produção de objetos plásticos como bolsas, brinquedos, itens decorativos, entre outros. A vida do cidadão brasileiro vai ficar menos complicada. Pelo menos é este o objetivo da Comissão Mista do Congresso, que elaborou propostas para reduzir a burocracia na emissão de documentos e também nos processos judiciais. Alguns desses projetos já estão sendo votados pelos parlamentares. E você vê agora os detalhes nesta reportagem da TV Senado. Por que a burocracia existe? O Estado cria alguns aparatos, alguns mecanismos, por um lado, para motivar, às vezes, o comércio, mas também, por outro lado, talvez para proteger o consumidor. Se você exagera nessa dosagem desses mecanismos, acaba que você prejudica, vamos dizer assim, essa relação consumidor-empresa. E aí acaba que isso aí freia, às vezes, a atividade econômica. Para este contador, a partir do momento em que a burocracia para de controlar a segurança das ações e começa a criar dificuldades, ela deixa de ter importância. Se você precisa mandar uma cópia de uma identidade, escanear um contrato de locação para que eles tenham a referência, isso é importante. Mas a partir do momento que pede um documento autenticado e eles não têm competência para ir na Polícia Civil confirmar se o documento é verdadeiro ou não, aí realmente a burocracia é um excesso. Eu tinha comprado o carro, o carro estava pago, mas na hora de transferir, não aceitaram porque a firma tinha três sócios, um deles não rubricou. Então, quer dizer, se os outros dois rubricou, tinha CNPJ, tudo direitinho, poderia ter facilitado, mas não facilitou. Grande parte dos problemas que nós temos de burocratização é órgãos públicos que impõem desnecessárias regras ou até abusivas regras para coagir o indivíduo a pagar tributos ou pagar determinadas punições administrativas sem o justo motivo. E essa morosidade tem irritado muita gente. Você acha que cartório é um sinônimo de burocracia? É sinônimo? É burocracia física, minha filha, é burocracia. Hoje, por exemplo, eu perdi uma tarde de trabalho vindo aqui no cartório para, enfim, dizer que, através de uma assinatura do tabelião, dizer que eu sou eu. Não é possível que não exista um outro método para a gente agilizar o nosso dia a dia, que não seja vir ao cartório. Eu estou fazendo um contrato de aluguel e tive que vir aqui para reconhecer firma e um monte de papel. Os tabeliães lamentam que a sociedade não enxergue o valor que os cartórios têm no combate a fraudes, como a falsificação de assinaturas, cédulas de identidade e procurações. Todo procedimento burocrático você tem que vir ao cartório, mas isso deve-se justamente à segurança jurídica. Foi pensando em melhorar o cotidiano do cidadão e das empresas sem descartar a importância dos cartórios que uma comissão de parlamentares trabalhou durante todo o ano passado analisando processos e rotinas de órgãos públicos e propôs mais de 30 mudanças em leis que garantem maior agilidade nos procedimentos. O Congresso tentou, por meio dessa comissão de desblocatização, feita e composta por senadores e deputados, tentou fazer uma lipospiração legislativa, tentou tirar as gorduras que há na legislação e que estabelecem procedimentos necessários para as pessoas. Nós precisamos, de fato, de ter uma cultura de racionalidade. Isso se dá através, portanto, de um método permanente. A comissão mista foi instituída com esse propósito exatamente com a visão de apresentar uma coletânea de atos normativos que pudessem colaborar com esse objetivo, focada em alguns itens específicos, especialmente facilitando a questão da vida empresarial, o que diminui o custo do Brasil, facilitando a vida dos cidadãos para torná-la mais leve, mais simples, ao mesmo tempo, tornando a justiça mais rápida. Uma equipe do arquivo da Câmara dos Deputados restaurou e digitalizou o acervo da Assembleia Constituinte de 1823. O trabalho dos legisladores da época não foi aproveitado. É que Dom Pedro I, o imperador daquela época, decidiu otorgar outro texto. Mesmo sem ter sido oficializado, ele recebeu esse trabalho da Assembleia Constituinte de 1823, recebeu o título de Memória do Mundo pela Unesco. Veja os detalhes nesta reportagem da TV Câmara. Não precisa ser um historiador para se encantar com o acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Tudo está protegido e bem guardado no arquivo da Câmara. Tem mapas, cartas, ofícios de autoridades, pareceres e outros documentos manuscritos que revelam um pouco da realidade do país no começo do século XIX e os pleitos da sociedade da época. Eu encontrei a carta de um pai pedindo que a sua filha pudesse frequentar a faculdade de medicina em 1846, se eu não me engano. Regras sobre a venda de escravos e práticas comerciais, por exemplo, eram preocupações que deveriam constar na primeira Constituição Federal do Brasil. Todo mundo que tinha interesse em que alguma coisa fosse regulamentada entrava em contato com os representantes que participavam da Assembleia Constituinte. O texto final dos Constituintes nem saiu do papel porque o Imperador Dom Pedro I preferiu outorgar em 1824 uma Constituição criada por ele mesmo. Mas nem por isso o acervo da Assembleia Constituinte deixa de ter valor cultural e histórico. Prova disso é que no final de 2013 a Unesco concedeu a esses documentos o título de Memória do Mundo. O Brasil e diretamente a gente tem a obrigação não só de tratar e manter isso em termos de preservação e acessibilidade, tem que garantir que isso nunca será extraviado porque é uma memória do mundo, não é mais só nossa. ela representa uma parte essencial do que o mundo entende como sendo a memória brasileira. Como o acervo completo da Constituinte de 1823 é composto de mais de 3 mil documentos, o processo de análise e restauração não foi concluído ainda. A equipe já trabalhou cinco anos, mas será preciso um pouco mais de tempo para finalizar a digitalização de tudo. Cada documento é cuidadosamente tratado. Ele passa por uma higienização que é uma limpeza superficial do documento. Necessitando de alguma limpeza química ele passa por esse tratamento químico. Se tiver alguma parte faltante a gente faz a complementação dessas lacunas do suporte. De vez em quando os restauradores são surpreendidos com os manuscritos analisados. Uma colega nossa estava tratando um jornal e fazendo a higienização desse jornal tendo que abrir uma dobra ela achou uma assinatura do Machado de Assis. Era uma assinatura original havia um recado que ele escreveu para alguém no jornal e a assinatura dele estava dobrada e foi uma surpresa para a gente. O arquivo da Câmara não guarda apenas registros da atividade parlamentar mas também múltiplas vozes que demandavam dos parlamentares do Império que eles aprovassem leis atendendo diversas questões que eram necessárias para a organização de um país que estava nascendo dentre elas a educação. Pão de queijo tutu cachaça as delícias da culinária mineira encantam paladares em todo o país e são muito importantes para a economia do estado tanto é que desde 2015 está em vigor a política estadual da gastronomia e ela determina que deve ser também aprovado o plano da gastronomia mineira você vê nesta reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais o debate que está sendo feito na Assembleia de Minas para que esse plano seja aprovado e saia do papel. Doce de leite queijo cachaça os famosos produtos mineiros chegam ao consumidor num processo que envolve o produtor rural a indústria o comércio o turismo A política de desenvolvimento da gastronomia quer integrar todos esses setores Nós vamos ter um plano estadual de desenvolvimento da gastronomia em Minas Gerais isso é um fato inédito em todos os estados é o primeiro estado a ter esse planejamento Produtores rurais já estão se organizando para aumentar a competitividade no mercado Capacitação a esses produtores o ordenamento da comercialização como se dão esses diversos arranjos seja do produtor comercializando diretamente seja o produtor entrando em outra parte da cadeia para um mercado para um supermercado para um restaurante direto Hotéis, bares e restaurantes também estão envolvidos mas segundo o coordenador da frente da gastronomia mineira criada há três anos a busca de recursos é fundamental para manter o plano Cadeia Produtiva entendeu que é um programa que valoriza e une os atores todos em volta da valorização da gastronomia o que importa agora é a gente ter um programa de que o governo do estado mantenha isso a participação do estado é importante na questão de incentivos incentivo fiscal próprio incentivo promoção de eventos o secretário adjunto de turismo anunciou que dentro do plano já está prevista uma linha de crédito específica nós estamos fazendo aqui a audiência pública esse programa vai ser fechado e uma vez fechado escutando as necessidades setores e regiões aí sim vai ser aberto data valor a proposta é que o plano estadual de desenvolvimento da gastronomia seja renovado a cada quatro anos com audiências públicas anuais para avaliação e discussão de propostas e no quadro vitrine de hoje você também vai conhecer o Perico Man um dos mais importantes rios do Maranhão se no passado ele era o único caminho para milhares de pessoas chegarem a São Luís hoje ele se tornou fundamental para a economia da região conhecida como Baixada e quem leva a gente nesta viagem pelo Rio Perico Man é a TV Assembleia do Maranhão imponente com 115 quilômetros de extensão o Rio Perico Man percorre pelo menos 10 municípios maranhenses ele nasce na cidade de Pedro do Rosário até desaguar na Baía de Perico Man nas proximidades da cidade de Guimarães e é nessa região conhecida como Baixada que ele inunda a maior parte das terras no período de chuvas a paisagem muda cada estação do ano e a região é considerada a mais baixa do estado é uma região muito baixa algumas áreas estão até um pouco abaixo do nível do mar é uma área imensa de cerca de 18 mil quilômetros quadrados ou 1 milhão e 800 mil hectares que inclusive tem proteção internacional essa região ela é inundada periodicamente especialmente nesse período de janeiro a maio junho mais ou menos devido a cúmula de água de chuva essencialmente as nascentes são todas locais você não tem nascente vinda desde o sul até ali os campos alagados chamam a atenção com um verde forte e como a natureza que se adapta com a cheia do rio os pescadores da região aproveitam o período da piracema que começa em novembro e termina no fim do mês de janeiro convido para compor a mesa conosco o excelente senador da república José Medeiros aqui da nossa querida cidade de Rondonópolis nosso deputado federal nosso amigo deputado Adilton Saquete convido para compor a mesa conosco convido para compor a mesa também nosso deputado federal Walter Berni Pereira convido para compor a mesa conosco nosso excelentíssimo ministro dos transportes Valte Cassimiro Rocha convido também para compor a mesa representando o ministro dos transportes ministro da educação o senhor Rosilei Soares da Silva convido para compor a mesa o professor Paulo Barone Secretário da Educação Superior nesse ato representando o ministro convido para compor a mesa conosco prefeito municipal da nossa cidade de Rondonópolis José Carlos Junqueira de Araújo convido para compor a mesa também conosco professor Evandro Aparecido Soares da Silva vice-reitor da UFMT convido para compor a mesa a professora Anali Castilho de Souza pró-reitora do campo da UFMT de Rondonópolis convido para compor a mesa também superintendente do DENIT aqui do nosso estado de Mato Grosso doutor Orlando Machado Fanai convido que para compor a mesa o professor Pote Rodrigues de Lucena pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Oeste da Bahia convido para compor a mesa Moisés dos Santos prefeito municipal de Juscimeira convido para compor a mesa prefeito Alexandro Jussi prefeito municipal de São Pedro da Cipa representante do consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico social e ambiental da região sul convido para compor a mesa Larie Larie Nogueira Gonzaga Gonzaga Gonzala auditor fiscal federal agropecuário neste ato representando o ministro da Agricultura e Pecuária ministro Blairo Maggi convido para compor a mesa Francisco Galindo ex-deputado estadual e ex-prefeito da nossa capital do estado de Mato Grosso convido para compor a mesa a professora Maria Maria Lúcia Néder de Carvalho ex-reitora da UFMT convido para compor a mesa conosco o nosso colega deputado estadual aqui da cidade de Rono e também deputado Sebastião Rezende convido para compor a mesa o professor Paulo Steller secretário geral de organização dos estados Ibero Americanos Ibero Americanos convido para compor a mesa o professor Fabrício Carvalho maestro da orquestra sanfônica da UFMT convido para compor a mesa professora Lind Lindal Lindália Lindalva Novaes representando o comitê pro pro